Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo, meu nome é Gustavo Calau e o convidado de hoje aqui é o Lacer Dias. Cara, isso aqui não foi um bate-papo, foi basicamente uma aula. Lacer, o cara é professor, né? Então o cara se expressa muito bem, tem muita manha de falar. A gente falou sobre empreendedorismo, a gente falou sobre educação, a gente falou sobre rede neutra, a gente falou sobre provedor, a gente falou de um monte de coisa aqui. Papo muito legal. Então, ele tem muita experiência em diversos campos, em diversas áreas de atuação dentro desse mundo de provedor, gestão, esse tipo de coisa. Ele é um cara extremamente bem-humorado, foi um bate-papo muito legal, de forma orgânica, a gente falou de muita coisa, então espero que vocês curtam aí. Já tem muito tempo que eu gravei com ele, então não se assustem, a gente está com lapso temporal aqui, a minha barba cresceu bastante aqui, estou barbado agora, mas no vídeo estou sem barba. Então, enfim, né? Está estranho, mas também não precisa ficar apavorado. Lembrando que você pode escutar esse episódio aqui também no seu agregador de podcast favorito ou lá no Spotify, Google Podcast, tipo de coisa, basta você buscar por Gustavo Calau. Maiores informações estão aqui na descrição desse vídeo. Então, o link de Dona C vai estar aqui. E o que mais? Tem mais algum recado? Além da minha barba gigantesca que está agora? Ficou bonito, não ficou? Coloca aí nos comentários. Se não ficou bonito, não precisa colocar nos comentários. E é isso, bora para o bate-papo, roda a vinheta e vamos! Normalmente aqui a galera que acompanha aqui o canal é quem está começando na área, começando a estudar na área de redes mesmo. Ali, às vezes quer tirar o CCNA da vida, é a primeira certificação, alguma coisa assim. Ou às vezes nem quer tirar a certificação, quer só pegar o conteúdo ali. E aí, a ideia aqui do bate-papo é... Eu comecei, acho que você já é o trigésimo, o primeiro. Eu tenho até que postar, editar os outros e tal. E ficou a menina pegada de contar a história do profissional, da carreira dele, ou do que ele quiser, na verdade. E de onde que ele começou, como é que ele foi chegar ali, né? Onde ele está hoje. Para quem acompanha aqui o canal, os meninos, né? Porque nenhuma história é igual a outra. Não existe nenhuma receita pronta, né? Para nada. E se eu conseguir colocar isso na cabeça dele, já vai... Acho que eu já tenho conseguido colocar muito isso na cabeça deles. Não existe nenhuma receita, nenhuma fórmula mágica, né? E se eu puder contar, cara, como é que você começou na área, o que você estudou, o que você não estudou, o que você fez lá no início. Enfim, hoje você tem várias verticais aí, né? De empreendimentos e tal. No fim das contas, você coloca ali como professor, né? Eu também me coloco assim. Acho que eu não consigo hoje ser outra coisa assim. Queria que você contasse, cara. De onde você quiser começar, vai aí que a gente vai... Eu vou fazendo perguntas aqui. Então, cara, eu comecei moleque, né? Na verdade, eu tinha um vizinho que naquela hora de escolher... Eu sou carioca, né? Vim de família simples no Rio de Janeiro, que não tem nenhum nível de conexão com telecomunicações, ou informática, ou nada dessa natureza. Meu pai é taxista, minha mãe é da área da saúde. Então, assim, zero nível de conexão. Mas eu sempre tive uma vontade de descobrir como é que a minha mãe falava numa caixinha com a minha tia, que morava muito longe lá de casa. Essa caixinha chamava-se telefone. E eu era muito impressionado com aquela caixinha. E um belo dia, minha irmã derrubou essa caixinha. Essa caixinha se despatifou, ela era pequena. E não tinha nada lá dentro, assim, que eu olhasse e falasse, nossa, tem um negócio mágico. Tinha uma placa, eu não conseguia entender exatamente como aquela placa funcionava. Só que não ficou na minha cabeça. E aí, chegou um dado momento na minha adolescência que a gente estudava no antigo Cefete, lá no Rio de Janeiro, né? E, cara, tinha que marcar lá umas opçõezinhas. E aí, tinha uma tal de telecomunicações escrito lá. E eu falei, pô, vou marcar esse treco aqui. Conversando com o vizinho, ele falou, não, cara, não marque informática, não, porque a informática é um negócio que vai automatizar muito e tal. Mas tem um negócio chamado internet lá fora, e esse negócio vai vir pro Brasil e isso vai tomar conta de tudo. Esse cara tinha morado fora do país, né? Estudado fora. E ele falou dessa tal da internet. E ele falou, e quem cuida disso não é a informática, é a telecomunicações. Falei, caraca, coisa louca, né? Vou marcar esse treco aqui. Tinha um nome bonito, era um jaleco azul, tal. Todo mundo parecia uns smurfinhos, assim, de jalequinha azul da telecom. E eu achei maneiro e marquei. Cara, três semanas de aula, a falecida Telemar foi lá e arrebanhou a turma inteira pra fazer teste, pra ser isla, instalador e reparador de linha de assinante, cara. Então, era o cara que instalava telefone, depois foi o cara que instalava DSL e tal. E nessa janela de tempo, eu tive uma profissão muito maneira, chamada de cocô. Cocô é profissão, Gustavo. Vai na minha. Cara, qual que era a pegada? Olha o nível do ser humano. Você queria aprender a fazer fusão na fibra ótica. Cara, uma máquina de fusão hoje não é um negócio barato. Na época, custava, tipo, um apartamento uma máquina de fibra ótica pra fazer fusão. E, assim, o cara mexia de luva. Era quase uma cirurgia fazer uma fusão. Hoje em dia, você vê um moleque trepado no pós com um negócio pendurado no pescoço fazendo uma fusão ali, né? Então, assim, melhorou muito. Mas, antigamente, era quase fazer uma cirurgia. Um transplante de coração e fazer uma fusão era quase a mesma coisa. E aí tinha um cargo maravilhoso, que era, o Rio de Janeiro, a galeria de telecom, ela é subterrânea. E ela é do lado da galeria de esgoto. E o Rio de Janeiro tem o metrô embaixo e trocentos ônibus e carros em cima, vibrando essas galerias. E a galeria rachava as paredes e inundava de esgoto a galeria de telecom. E aí, meu amigo, a gente tinha que fazer o quê? Roupinha de mergulho, tal, pra ter que chegar dentro daquela roupa que ele trouxe entrada no seu corpo. Eu nunca fui um ser humano muito magro. E aí ficava só a sua carinha do lado de forte. O mergulhador mesmo tava mais casinha e bueiro até aqui de merda. Caraca! E aí a gente encerrava o cabo de cobre de um lado, isolava, saía do bueiro, pingando de merda. E os caras ficavam vai pra lá, cocô, sai daqui, cocô, vem pra cá, cocô. O cara ficava te chamando de cocô a noite inteira. Ah, e tinha que ser de noite. Não, e tinha que ser de madrugada. Você tinha que fechar a avenida. E aí na outra ponta você andava quatro bueiros, pulava de novo no bueiro, cerrava a outra ponta, colocava num braço mecânico, que a gente chamava carinhosamente de chupa-cabra, e puxava, tracionava esse cabo de um lado pro outro. E aí saía todo mundo correndo, porque vinha aquele cabo com 120, 150 metros de cabo, numa big velocidade, e saía a ponta do cabo. O que subia junto quando saía a ponta do cabo? Cocô. Um chato de merda. Caraca! Cara, aquela chuva de detrito pra todo lado, no meio da rua. E saía todo mundo correndo, xingando de cocô pra lá, cocô pra cá, cocô pra lá, cocô pra cá. E eu fiquei quatro meses com o cocô. E às vezes eu encontro um aluno na rua e ele fala vai cocô! Eu falo vai cocô! Não tem ofensa nenhuma, vergonha nenhuma, porque foi um tempo maravilhoso. Aí você tava no segundo grau técnico ainda, no CFET? No segundo grau técnico. E cara, quem vai deixar um aluno segundo grau técnico botar a mão na máquina de fusão naquela janela do tempo? Ah, vocês estavam substituindo metálico por fibra, é isso? Ou não? Estavam substituindo metálico por fibra. Entendeu? Então, assim, saiu um cabão desse tamanho de metálico, legado, metálico velho, muitas vezes o metálico não tava nem mais sendo utilizado, etc e tal, e lançando os cabos de 144 FO dentro dessas tubulações. É, pra quem não tá escutando e não faz ideia por que fazer isso, porque normalmente em centro urbano muito antigo, ou muito populado, você não tem duto mais pra passar. Você não pode sair furando buraco, às vezes não tem nem poste, nem nada, né? Então, você tem que aproveitar os dutos que já tinham, né? né? E na verdade, era um negócio assim, tipo, você tinha um cabo enorme o Rio de Janeiro é uma metrópole com muitas pessoas. Então, assim, você tinha um cabo enorme de telefone, enormes. Bom, por exemplo, a Avenida Presidente Vargas tinha quase 400 orelhões numa avenida no centro do Rio. Então, cada orelhão era um parzinho de filhos, você tinha que ter 400 cabinhos só pra atender orelhão. Fora os prédios comerciais, etc, etc, etc. Essa galera não sabe nem o que é orelhão, cara, hoje em dia, né? É, hoje em dia, no interior você ainda vê uma outra pessoa utilizando, mas, é cada vez mais raro você ter orelhão, né? Se eu não me engano, agora até os pais mantêm orelhão assim, dentro de hospital, dentro de alguns lugares que o pessoal não vai depredar o orelhão e que numa emergência o cara pode fazer uso do telefone ali. É mais uma função social do que prática, assim mesmo? Do que prática, é mais uma questão social do que prática, é mais uma questão emergencial até do que prática. E aí eu comecei a fazer fusão depois de quatro meses, né? Me deram a oportunidade, eu aprendi e tal. e eu comecei a ter uma agonia desesperadora que era entender como é que eu falo, com quem que eu falava no telefone pra dizer que a Fibre tava pronta. E aí eu fui atrás de manhã desse departamento, que era o departamento de integração de rede que eles chamavam na época e os caras... Isso é 2000 e alguma coisa? Não, isso era 97. 97. Teve privatização, né? É, teve... Ainda era um legado telemar, telérgico, começando a migrar pra telemar. Entendeu? A privatização, ela começou, mas ela se concretizou ali em 99, 2000, né? Então já tinham esse trabalho ali, a própria telérgica tinha esse trabalho de ir arrancando essas redes legadas e trocando por redes novas e a privatização só alavancou isso. Cara, aí beleza. Resumo da ópera, eu fui encher o saco do cara que fazia o comissionamento ótico. Fui lá pedir, pelo amor de Deus, pra ser estagiário dele, o cara deixou, aí eu fui aprender a mexer com a parte de conectividade ótica já na ponta. Só que esse cara também passava a missão depois com um tal de um cara de roteamento. E eu falei, o que é isso? Quem que é esse abençoado? Daí fui atrás desse abençoado do roteamento. Chegou lá, foi muito engraçado, ele me deu um livro do CCNA, todo em inglês, eu não falava bom dia em inglês, e ele falou pra mim assim, cara, lê esse treco aí, se você conseguir entender, você volta aqui que a gente te dá uma vara de estágio aqui pra ver se você aguenta. Beleza, eu passei quatro meses pra tentar desvendar aquele livro. E o que que me salvou? No Rio de Janeiro tem uns sucatões da informática, há muitos anos tem esse tipo de mercado lá, que é o mercado de usados da informática. E tinha um dos usados que era grande no Rio de Janeiro, que o cara tinha um roteador lá, e aí, um 29 alguma coisa, e aí eu falei, cara, deixa eu mexer nesse negócio, era um suíte que botava um IPzinho, tinha umas fiturizinhas de ralda, não era um roteador, roteador, mas já me dava ali uma noção. E o cara deixou eu ficar fuçando esse equipamento desde que eu não tirasse ele de lá, e que se eu estragasse eu tinha que pagar. E aí, beleza. Não tinha packet tracer, né, cara? Não tinha packet tracer. E aí, eu fui lá, depois de falar com os caras, falei, me devolveu o seu livro, e vim te falar que eu li, e que eu consegui fazer algumas pequenas coisas aí que talvez eu possa fazer um estágio. Aí o cara começou a rir. Ele falou, cara, tu leu? Eu falei, li? Ele falou, cara, é sacanagem. Vinha um livro do CCNA em cada equipamento que a Cisco mandava pra ele, eles tinham pilhas e pilhas daquele livro lá. Caraca. Pra você ter uma ideia, os caras usavam o livro pra botar um monitor em cima do livro pra levantar o monitor de tanto que eles tinham. E aí, ele chamou os outros técnicos e falou, cara, o moleque leu mesmo, ó. Não, vamos, mostra aí o que você aprendeu. Aí, eu botei um IP, pedi pro cara botar o IP na outra caixa, aí, dei um ping, e os caras olhando, caraca, não é que tu leu mesmo? Falei, li, botou a estagiar com a gente. Cara, nunca mais saí, nunca mais saí de redes. Aí, entrei naquela imersão de estudar endereçamento, depois acompanhei a migração pesada de IP pra OSPF, vi a morte do frame relay, vi a morte do ATM, participei de muita migração de rede ATM pra rede internet, de legado frame relay na última milha pra fazer, pra acoplar ele com o MPLS. Não, calma, calma. Ótima milha. Mas você chegou, você formou lá no CFET, terminou a... Aí eu me formei no CFET, depois eu fiz faculdade de redes, e aí, continuei estudando, né? Não, sem estudar não funciona, galera, não vai por mim. Esse é um bem do emprego que você arruma, que você vai estudar a vida inteira. Eu preciso brincar com meus alunos o seguinte, cara, se você não gosta de estudar, faça outra coisa. porque tu vai estudar pro resto da vida. Não tem essa. O professor, você estudou até hoje? Eu falei, rapaz, quase todo dia. Sem mágica. E aí, você mexe com tantos protocolos mesmo, mas as coisas são vivas. Eu gosto muito de fazer aula com outros professores pra ver quais são as dinâmicas que ele utiliza, como é que ele enxerga o protocolo, diferente, às vezes, da maneira que eu tô enxergando. Então, é muito legal. Eu acho estudar fantástico, eu adoro, sou suspeito pra falar, inclusive. E aí, pô, continuei estudando, terminei a facul e aí, depois, eu fui trabalhar no Civan, que era o Sistema de Vigilância da Amazônia, cara. E aí, eu me especializei em comunicação satelital. Só que comunicação satelital, meu querido, é o seguinte, ou você gosta de ir pro meio do mato, ou você não mexe com satélite. Eu não tenho satélite em grandes centros. Você tem satélite só no fim do mundo? Então, eu fui a todas as cidades que tem prefeitura na Amazônia, todas as cidades que tem prefeitura em Pará, todas as cidades que tem prefeitura em Rondônia, em Roraima, no Acre. O Acre existe. Ele é real. O pessoal brinca com o Acre, ele existe. Então, assim, e cara, excelente. Era muito legal. Eu fiz um trabalho maluco, eu fiquei quase um ano e meio sem botar o pé em casa, pulando de projeto em projeto, de cidade em cidade, instalando aquele caixa aqui, que era pra pagar os auxílios do governo, Valigai, Moça Família e tal. Depois fui com um projeto do Banco do Brasil, que instalava também correspondente bancário, que a gente chamava de Coban. em várias cidades do país. E eu fui me especializando em comunicação satelital, até que eu fui parar no Mato Grosso por conta do projeto Sivan, que é o Sistema de Vigilância da Amazônia. E o Musk está aí tirando onda, você já fazia isso aí mil anos atrás. Pode falar que o governo brasileiro, junto com a Embratel, cara, tem projeto de link satélite pra internet desde a ideia da pedra com a Star One. Então, temos a Star One, tem a Guilat, tem uma outra operadora satélite que opera no Brasil que atende muito banco também, que é bacana. A Globo sempre fez o streaming via satélite das suas transmissões ao vivo. Então, assim, a nossa operação satelital é muito bacana. Embratel faz um trabalho incrível com relação a isso. Beleza. A minha monografia foi comunicação sem fio. Meu projeto de entrega de curso foi eu montei um transmissor, porque antigamente você tinha um transmissor que você colocava em cima do seu videocassete. Pra quem não sabe o que é o videocassete que eu estou assistindo é o tataravô do DVD. Entendeu? Esse cara vai saber nem que é DVD, né? Então, assim, você colocava o aparelho em cima do videocassete e ligava na saída de vídeo. E selecionava o canal 3, normalmente. Então, todas as televisões num raio de uns 50, 60 metros que botassem no canal 3 via aquela fita. Então, você conseguia botar aquilo na sala e assistir no quarto, caso você tivesse duas televisões ou dividir o vídeo com o vizinho, etc e tal. E aí, o que a gente fez? A gente montou uma placa dessa, ligou numa bateria e ligou numa câmera. E aí, eu tinha um amigo meu que ia entrevistando as pessoas na rua e eu ia explicando como aquela transmissão estava funcionando na TV dentro da sala de aula. A minha defesa foi isso. E aí, os professores ficaram puta maravilhados porque eu consegui mostrar lá que era possível fazer uma transmissão ao vivo de curta distância com um equipamento praticamente caseiro. Então, assim, foi super legal. E aí, eu me mantive nessa pegada de comunicação sem fio, depois me lia para comunicação satelital, tal, sempre muito ligado a esse cenário de rádio frequência. Aí, depois, fiz especialização em segurança de rede, isso já no Mato Grosso. E aí, acabou o projeto Sivan. Por manobras políticas, o projeto Sivan acabou, não vou acertar os políticos aqui, o projeto Sivan acabou. E aí, eu fiquei desempregado no estado agrícola, sem era nem beira. Falei, cara, eu estou ferrado, né? Beleza. Só que, assim, eu tinha trabalhado no Banco do Brasil, eu tinha trabalhado para a Caixa, eu tinha mexido com rede muito tempo, tal, e aí, estava naquele embrião dos provedores que começarem a nascer dessa janela de tempo. Aí, eu trabalhei no agronegócio, numa fazenda muito grande lá chamada Vanguarda, montando rede, administrando área de TI, montando rede. para os caras para interligar as fazendas, sair da mão do frame relay da Oi e interligar via rádio 5.8, levar telefone IP, estava naquele abum da telefone IP, etc e tal, e montar essa rede para poder os caras operar. Beleza. E comecei a aprofundar minha carreira de professor dando aula em universidade do interior do Mato Grosso. A coisa começou a desenrolar e aí, eu encontrei uma pessoa maravilhosa na minha vida chamada Marildo Carlos, que me convidou para ser sócio de um provedor de internet chamado Titânia, que foi até vendido recentemente. Cara, aí minha vida mudou da água para o vinho, porque tudo que você quer é ter uma rede para chamar de sua. Ou não, né? Não, cara, eu quero. Eu amo muito. Eu sou muito viciado assim, cara. Eu não sirvo de base. Eu vou animar nesse treco. E aí, pô, eu peguei e falei, cara, vamos lá, né? A empresa vendia 50 mil por mês e gastava 60 para ficar em pé. Todo mês você tinha que injetar 10 pau. E aí, a gente montou um projeto para reestruturar. Eu naquele vício de Cisco, 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 por quê? Eu vim do agronegócio. Cancelava um frame relay de 2 megas, que pagava tipo 14, 15 mil por mês, botava um par de rádio, o roteadorzinho fazendo um SPF na ponta e acabou o investimento, deu. e levava um link de 15, 20 megas para a fazenda, o pessoal sorria de orelha a orelha e levava a telefonia para todo mundo, ramal para todo mundo, porque ninguém tinha, só tinha aquele monocanal horroroso, então era uma linha para a fazenda inteira, ao invés de duas linhas para a fazenda inteira. Eu estou falando de fazenda, gente. Fazenda que mora tipo 600 famílias. Fazenda, agricultura de extensão mesmo, larga escala. Não é sítio, é fazenda mesmo, punk. Então, assim, e aí os caras falavam não, eu telefone para todo mundo, vai, vai aguentar? Vai. Funcionava, ligação via ramal, então eu zerei o custo de ligação também, porque toda ligação era o custo de ligação telefônica. Então, assim, eu tinha um orçamento estratosférico para fazer o que eu quisesse, praticamente. Mas você, voltando um pouco aqui, você estava lá dando aula, beleza, você terminou sua especialização ali, começou a dar aula, lecionou na instituição de ensino, viu essa oportunidade, mas aí você abriu uma empresa? Como é que foi? Você foi pegando... Eu era funcionário, eu era funcionário da Vanguarda. Na verdade, um grande amigo meu, tem um nome até de engraçadinho, chamado Tiago Lacerda, ele é especializadíssimo em Java, um cara genial do desenvolvimento, ele pegou um projeto na Vanguarda, mas que envolvia rede de desenvolvimento. E aí ele me chamou, falou, cara, vamos lá olhar, porque eu não entendo absolutamente nada de rede, eu não entendo absolutamente nada de desenvolvimento, a gente vai casar perfeitamente. Falei, beleza, e aí um projeto virou uma terceirização, a terceirização virou um emprego, porque aí ele começou a cuidar da parte de banco de dados e tal, não sei o quê, da parte de desenvolvimento, e eu comecei a cuidar da rede. E aí a coisa decolou, só que o trabalho era tão extenso, o negócio era tão complicado, a coisa de fazenda era tão grande, a operação ia demorar tanto tempo, que o cara falava, não, vem para dentro da operação. Porque o agronegócio, historicamente, tem funcionários de 30, 40 anos que trabalham lá dentro. Eles pagam salários excelentes, mas você tem que morar numa biboca de uma cidade pequenininha. Eu até nem posso reclamar, porque Nova Moutinho era pequenininha, mas era organizada, era uma cidade bonitinha, etc e tal. Não fica tão longe assim de Cuiabá, tanto que todo final de semana eu conseguia ir fazer a pós-graduação, depois eu fiz MBA, então eu conseguia ir e voltar. Eu ia utilizar um quilômetro, mas a estrada era boa, então funcionava bem. E aí, cara, a coisa foi andando, foi andando, foi andando, e aí eu montei a rede da Vanguarda, a rede estabilizou, a gente construiu um prédio novo, foi quando eu conheci o Amarildo, porque ele foi lá fazer a rede interna, e aí eu fui para a Titânia. A Vanguarda é o quê? É uma empresa ou o que é? Uma empresa de agronegócio. Entendeu? Uma empresa de agronegócio. Hoje chama-se, se não me engano, Sete Placas, alguma coisa assim. Ela absorveu o nome de uma fazenda que eles tinham, não sei se é Vitória da Confiança ou Sete Placas, não me lembro. Eu sei que depois que eles fizeram o IPO, abriam a bolsa, etc e tal, fizeram um monte de fusão e aquisição, o nome Vanguarda acabou saindo de ser. Entendeu? Mas nessa janela de tempo, era a empresa, segundo o maior expositor de soja do país, só ficava atrás da Marge, que era um gigante também. Entendeu? E aí, pô, funcionava super bem. E aí, beleza. Aí o marido me convidou, a gente pegou, começou a montar a estrutura da Titânia, só que não tinha dinheiro pra comprar cisco, né, velho? Era caro. Tá, de novo, só pra eu entender melhor aqui. Esse provedor, vocês compraram ou ele comprou e te chamou? Não, ele era dono. Ele era dono. Era sócio. E aí ele me convidou, só que eles faturavam 50 paus e eu gastava 60. Ele tinha que injetar 10 pontos todo mês. A rede toda em bridge, VLAN pra todo canto, né? Eu costumo brincar que se VLAN fosse pra backbone, chamava-se V1. Eu chamava-se VLAN. Entendeu? Vou te confiar daqui pra frente. Não, eu falei, o dia que você vê o MLS funcionando, você vai descobrir que VLAN nunca andou no backbone. Entendeu? Então, você vai chamar você VLAN. Eu não sou do mundo de ISP, né? Mas eu acompanho umas tretas aí de ISP e depois eu conversei com o Furtado, agora o de ISP começou a me seguir mais assim. Aí tem umas tretas de ISP que são muito engraçadas. Vai ter uns caras muito engraçados. É, não, os caras... O cara faz um CCNA e tem um conhecimento maneiro. De LAN. O CCNA é todo LAN. O CCNP é meio a meio. Aí você faz o CCNA, aí a sua mente... Fala, caraca, existe VRF. Caraca, existe PW3. É porque é a carreira mais comum, né? Por exemplo, os meninos, por exemplo, eles me pedem, ah, faz um curso. Outro dia eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu coloquei assim, qual área vocês são? Aí coloquei lá Data Center, coloquei Segurança, não lembro se eu coloquei. Coloquei Service Provider e coloquei Enterprise, né? Que hoje é a LAN, né? A corporativa. E tipo, ficou corporativa e ISP pau a pau, assim. Então tem muita gente de ISP já que me segue, assim. Aí os caras estão assim, ah, faz um curso de CCNP Service Provider. Aí eu fui pesquisar, não existe livro de CNP Service Provider, não existe CertGuide, não existe nada. É tudo, você tem que catar. É porque, não sei porquê, na verdade, não sei explicar porquê. Não, vou te falar, Gustavo. O pessoal sempre pergunta assim, porque eu sou, tipo, eu sou habilitado para dar treinamento de CCNA e de CCNP. É, e assim, sou habilitado para dar todos os treinamentos da Microtik também. E esse cara falou, por que você não dá um treinamento de certificação? Eu falei, porque não dá para dar um treinamento de certificação e você falar do que o cara precisa aprender. Eu vou ter que seguir um rito. E esse rito não permeia pelas coisas que são do cotidiano do provedor. É por isso que eu não ministro treinamento atrelado à fabricante. E outra coisa que eu falo para o cara é o seguinte, foi, gente, eu comecei com Tricom lá na Idade da Pedra, entendeu? Passei por H3C, a pessoa falou, ah, mas pô, se eu tive uma adaptação tão rápida para o Howard, nunca foi da Howard, entendeu? Genuinamente. Então, se você pegar um switch HP, ele é herança da H3C. Ele é igualzinho à linha de comando, inclusive. Então, falei, gente, por isso, qual que é a janela? Não interessa quantos comandos você sabe, interessa o que você quer. A qual comando que faz o SPF no Juniper? Sei lá, eu sei que eu preciso do SPF ali, que ele vai fazer da interface A, da interface B, da interface C, e que eu preciso colocar aí para funcionar. Mas eu sei que ele também precisa ter a network, eu sei que ele precisa ter uma loopback, eu sei que ele precisa ter um ID. Então, assim, você sabe o que ele precisa ter? Sabe. Aí você pergunta o comando para o Google, meu amigo. Você está decorando o comando. Você tem que entender o protocolo. Então, eu dou aula de protocolo. Eu não dou aula de comando do João, do Manuel ou do José. E aí, se o cara pegar um Cisco, um Juniper, um Huawei, um Kerti, que seja lá o sabor do equipamento que for, que eu ainda chamo roteador de caixa, eu não chamo nem pelo nome do equipamento, é para o cara ter certeza de que eu não estou falando de fabricante nenhum. Então, assim, só que quando eu cheguei na Titânia, eu me deparei com um alienígena chamado Microtik. Todas as minhas... Cara, eu conheci um cara que ele fez a própria dentadura dele. Ele tinha um monodente em cima e um monodente embaixo. E esse cara era a referência da Microtik no estado do Mato Grosso. Ele fazia antena na fábrica da esposa dele de panela. Então, ele conseguiu tirar a Globo do ar na cidade dele, gerando uma referência. Essa é a minha referência da minha gente para o coisão. Eu falei para o meu sócio, isso nunca vai funcionar, cara. É uma bomba. Aí ele olhou para a minha cara e abriu um armário e falou assim, cara, eu tenho mais de 30 mil reais comprado nesse negócio. O cara que me falou sobre isso aí é um cara que nutria o meu respeito. vamos fazer o seguinte, procura um treinamento nesse negócio, faz o treinamento, se for uma bomba, a gente vende no mercado e se livra desse troço. E a gente compra o sítio que você quer, que vai custar cinco vezes mais do que a gente pode pagar, mas eu faço um préstimo, eu dou um jeito e eu só sei o cara que dava jeito em tudo. O marido é um anjo da guarda. Beleza. Não quero saber quanto vai custar, né? Eu quero saber quanto divide, né? Quanto divide, é. Tá bom nessa, né? O marido já tinha essa pegada lá atrás. Cara, aí Gustavo, o que que acontece? Lá fui eu pra Curitiba. O cara mora em Mato Grosso, em Cuiabá. O cara não tem um casaco, meu amigo, pra nada. Porque lá quando faz frio é 35 graus. Entendeu? Então, assim, lá fui eu passar frio em Curitiba. E em Curitiba, 11 graus. Mas nessa época você era solteiro, ou não? Sim. Queria morrer, né? Fui lá, pá, cheguei em Curitiba, desenrolei e tal, fiz o treinamento, e aí fiz, no finalzinho, os professores perguntaram assim, você quer fazer a prova de certificação? Falei, cara, eu nunca vi esse equipamento. Não, faz a prova aí. Fiz a prova e passei, chama-se MKBR. O nome da certificação é o que eu te consulte. Não existe mais essa certificação. Na mesma prova, o cara pergunta como é que bota IP, como é que faz a sessão BGP, na mesma prova. Era surreal a prova. Entendeu? Assim, completão da área de ISP. Vem aqui e faça seu pacote mágico do conhecimento. Era assim o treinamento. Hoje em dia é super organizável, como uma hierarquia de treinamento, etc e tal. Mas eu fiz os primeiros treinamentos. Os caras estavam entrando no Brasil. E aí fiz, passei na prova de certificação, certificado rosinha, bonito e tal, tenho ele guardado até hoje. E cara, sensacional a prova. Passei na abençoada da prova, voltei com esse canudo debaixo do braço, olhei para a cara do meu sócio e falei, cara, isso aqui vai mudar a nossa vida. Ele falou, graças a Deus, porque eu não tinha dinheiro para comprar o cisco que você queria. Vamos subir esse treco. Isso, esse valor é o quê? Sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, hoje é muito mais, né? Absurdo, absurdo, absurdo. Valor assim é absurdo. E aí, fomos subir a rede, cara. Na época eram oito pops, colocamos uma RB1000, tem quatro portas giga, na época, era um negócio pá, né? Você vendia 300k, 500k de internet, então era um negócio absurdo você ter uma porta giga. E aí subimos os roteadores, botamos a espera que funcionasse, subimos o PLS. Isso tudo era estação sem fio? Ou era... Não, estação radiobásica sem fio. Tudo, estação radiobásica. Não tinha fibra. Tinha fibra, a gente não tinha dinheiro, né? Fibra já existia, porque a gente não tinha a grena. E aí a gente pegou e, cara, montamos a rede inteira com roteamento. A pegada, na época, não era internet, era Lantzulã. Então a gente concorreu direto com o Ui e com o Embratel, vendendo Lantzulã. Era um serviço muito vendido no Mato Grosso na época. Mas, por exemplo, num ambiente que tem muita fazenda, tem muito, sei lá, era ambiente mais cidade que vocês estavam? Com esse... O raio leste, vocês cobriam? Eu saí da vanguarda, com o Cuiabá. O Cuiabá é uma metrópole, tem 800k de habitantes. Você já estava mais na cidade mesmo, né? É. O próprio Cuiabá. Exatamente. Aí a gente começou... Aí a gente operava só por Cuiabá e Básia Grande, que é a cidade colada ali. Dá mais ou menos um milhão de habitantes nessa atmosfera. Atendia uma rede varejista, né? Que vendia geladeira. Mas vocês já tinham as torres ou vocês tiveram que levantar as torres? Não, eles já tinham. Quando eles me chamaram, a Titânia já tinha dois anos. Dois pra três anos de existência. Só que assim, o cara botava um pop com um suíte embaixo e fazia velão pra todo lado loucamente. Assim era. Eu sei o que é isso, cara. A gente aqui, eu era funcionário público do município aqui até ano passado. E aí, o início da rede dos caras, porque não tinha grana também pra levar febre, né? Então, você tinha link dedicado que você comprava, a prefeitura comprava da, sei lá, Embratel. Depois foi Algarça, TDC. Enfim, quem ganhava ali a licitação, pegava. E a gente tinha, o quê? Mil localidades pra atender. Então, é considerável. Só que o custo é muito caro pra você ficar comprando link desses caras, né? E aí, até migrar pra rede fibrada, por muito tempo, a gente funcionou em diversos locais, só com o Microtik e Airb. E eu nunca tinha mexido em Microtik também. E quando eu cheguei lá, era isso aí. Era uma extensão de VLAN, cara. Pra todos os rádios, velho. Eu não sei como é que o Microtik aguentava, velho. Tipo assim, era uma parada absurda. Você colocava um sniffer ali, você pegava um pacote frame de tudo, velho. Eu falei, caralho, velho. Mas, Gustavo, eu tenho uma mídica no meu coração. você pensa Cisco e aplica no Microtik. Tudo dá certo. Não, e loop de camada 2, velho? Parava tudo, velho. Parava tudo. Não, e impressora tagarela? Tinha a rede do ar e a demora. o pior não é impressora tagarela, é aquele conversor da impressora analógica pra rede. Aquele equipamento não é feito por Deus. É feito pra dar defeito aquele equipamento. É incrível. Tinha um... Acho que foi mais recente, mas tinha um switchzinho chamado Tor que os caras começaram a colocar na rede que ele era barato e tinha uma porta... Uma... Um SFP embutida nele lá. Não sei como. Esse troço fechava um loop interno, cara. No próprio hardware. Eu falei, mano, como é que vocês compram um troço desse? Ah, não. Mas passou na licitação. Eu falei, caralho, vai, tira isso da rede, pelo amor de Deus. É muito bizarro. E engraçado que em Microtik... Mas também o meu desempenho ali era... O meu número de clientes era bem menor. Mas, tipo, depois que ele tava bonitinho ali... E olha que a gente nunca atualizou o router board. Nunca, cara. Tipo, nunca. Era tipo assim, comprou aquilo e vai ter o resto da vida. Cara, eu raramente tinha problema. Tirando quanto queimava, é lógico, né? Raio, essas coisas assim. Mas, tipo, depois que tava bem configuradinho ali, eu nunca tive muito problema. Eu tive um problema que eu tinha muitas rotas do SPF e aí eu passei a configurar stub neles pra receber só uma default e tal. E aí, cara, nossa... Eu lembro que eu queria fazer, por exemplo, HSVR IP nele. Aí, consegui. Com IP secundário, consegui. Aí, fui fazendo Datacom. Datacom não aceitava. Aí, eu falei, pô, o MicroTica aqui tá aceitando tudo que eu quero fazer e o Datacom aqui não. Enfim, eu achava uma caixa ok, cara. Tipo, não tinha preconceito. Eu passei a não ter preconceito com nenhum fabricante depois que eu entrei na iniciativa pública, cara. Tipo, era o que tinha. Mas aí, você tocou num ponto que é assim, pô, você sabia que você queria... Cara, eu vou estuprar a tabela de rota do roteador? Não, eu posso botar uma red stub. Então, assim, você usou um recurso do protocolo, você ignorou qual era o equipamento que tava na ponta. Se o equipamento se prestou a fazer o SPF, ele vai entender o que é um stand. Ele vai entender o que é uma área. Agora, tu pega, às vezes, o provedor, o cara tem quatro saídas de link, ele faz quatro áreas e ele não sabe nem o que ele fez. Cara, eu lembro do problema... Uma área. Aí, você fala, filhão, por que você fez isso? Aí, eu vi um vídeo na internet e eu quero matar o cara, né? Cara, eu lembro de um problema que eu consegui resolver no MicroTica e nas outras caixas que eu tinha, eu não conseguia. E eu conseguia resolver pelo lado do MicroTica. Que era o MTU do SPF, eu tinha que desabilitar por alguma razão em alguma das caixas, porque não fechava de essência e ficava logando. Eu só consegui desabilitar com um comandinho lá no MicroTica, cara. Descobri o comando lá, MTU ignore lá e pau, funciona isso. Mas, por exemplo, na outra ponta, eu não consegui fazer que era... A gente tinha nessa época... Cara, acho que era Datacom. Não sei se era Datacom ou HP. Mas, enfim, uma dessas caixas eu não consegui. E eu consegui do lado do MicroTica e subiu, sabe? Tipo, eu achei muito legal a sintaxe do MicroTica e tal. Mas você sabe qual é o grande problema da MicroTica? É que o MicroTica é tudo accept, né? Ele não tem... Você tem que criar o drop para ele parar. E ele conserta algumas coisas. Por exemplo, eu peguei um problema bizarro uma vez que era a GBX desalinhada porque do outro lado tinha um equipamento MicroTica, do outro lado era um equipamento da operadora que estava entregando. E aí o cliente na hora de sair do link 10 GB para o link de 40 GB ele optou por um Huawei. Ok. Fomos lá, tal. Trocamos tudo bonitinho, tal. A GBX de 40 não tinha chegado. Então a gente virou com a GBX de 10. Não alinhava no Huawei de jeito nenhum. E não tinha Cristo que descobrisse o que que era. Botava no MicroTica e alinhava. Botava no Huawei e não alinhava nem com o Reza. A gente foi ver de um lado tinha um tipo de GB que do outro lado tinha um tipo de GB que não tinha nada a ver. E o Huawei fazia a checagem. E o MicroTica por algum motivo eu checava mas ele ignorava o pacote foi e vamos ser feliz. E aí isso acabou abrindo margem para muita criatividade também na rede. E aí a galera tinha um nível de criatividade muito elástico. E aí você vê coisas assim estrambólicas dentro das operações e o cara convicto que ele está fazendo o certo. Entendeu? E eu sempre brinco com os caras e falo cara quando eu monto meus projetos de aula eu monto ele todo em Cisco depois eu converto para o MicroTica. Por que? Eu falei porque o Cisco não deixa eu errar não deixa eu fazer maluquice. E aí depois é só pegar aquele condição de comando ali e transformar ela na condição de comando do MicroTica. Pronto. Funciona um relógio. Eu não sei se acontece com você mas tipo quando você está dando aula para a galera que já está no mercado e você vai dar uma aula que você vai passar tipo alguma coisa de norma protocolo e tal eu lembro que eu dava uma aula na Stars que era de uma disciplina que era cabeamento estruturado e aí era NBR 4565 que era predial né e aí eu falava pô 100 metros e tal o professor lá na empresa tem 150 funciona eu falei mano eu sei que funciona cara mas tipo assim não está dentro da norma não está dentro do nível de desempenho aceitável o mínimo de desempenho aceitável aí uma vez eu estava dando aula falando aí tinha lá na norma lá tubo de 3 quartos você passa um ou dois cabos do TV não lembro agora aí o cara levantou o professor eu passo oito eu falei mano oito toma ele detergente né eu vou passar o carro cara você está tendo alien cross talk e até na veia cara tipo não funciona eu falei cara tá bom não vou nem discutir mas vai cair na prova a norma tá beleza então eu falo para o cara o seguinte eu falo cara telecom é projeto militar então se você morder o cabo de rede amarrar os fiozinhos e fazer uma estrela ele vai funcionar mas com que performance tá então o cara que já tinha essa preocupação no coração lá na época que ele vendia um mega dois megas cinco megas vinte megas é o cara que hoje tem rede com excelência e aí você fala e aí você fala para o cara hoje tipo de VRF dólar de VRF desde 2003 entendeu você fala para o cara de MPLS VRF tal o cara fica te olhando como vamos lá a maioria dos alunos que eu tenho que plantou VRF eles falam assim a gente perde o assunto foi por quê? foi porque os caras não sabem do que a gente está falando os caras estão falando de velão e PPPOE até hoje e como o segmento tinha uma margem de lucro absurda você fazia uma tonelada de besteira e o troço não dava lucro e o treino não dava dinheiro cobre o atual tá o Covid estilingou os caras para cima todo mundo passou a instalar o dobro o triplo do que instalava antes banda larga quase igual geladeira você compra e usa durante um tempão se ela não encher o seu saco você vai ficar usando até enjoar eu tenho tia minha que tem a mesma geladeira há vinte anos eu não pretendo trocar porque a geladeira está boa o máximo que ela fez foi trocar a borracha porque estava vazando o friozinho da geladeira então o máximo que o cara vai fazer é pedir para o cara trocar o NU dele de 5 GHz hoje para um Wi-Fi 6 de repente num futuro não muito distante o cara vai trocar mas ele vai continuar com o mesmo provedor então qual é o problema estatisticamente feito até pelo nosso querido CETIC uma divisão lá do NICDR cara basicamente a gente só tem cliente agora na classe DE que é o cara que está dentro de área de comunidade é o cara que está de baixo tasa de milícia é o cara que compartilha link com 10 vizinhos ou você toma o cliente do concorrente então essas redes que cresceram às vezes o cara cara esses dias eu discuti com o cara o cara estava com um circuito de 100 GB um anel de 100 GB rodando CEP CEP segmento aí eu falei cara é sério isso o cara falou é tu tem um PLS em volta da rede toda por que demônio você foi botar CEP segmento no cord 100 GB um anel de 8 Hauwax a 100 GB com derivações a 40 GB tu foi me botar esse protocolo do demônio aí o cara não porque eu estava conversando com o fabricante eu conversei com o técnico A com o técnico B e os caras falaram que dá pra fazer os caras falaram que dá pra fazer os caras falaram que era pra fazer não os caras falaram que dá pra fazer e aí você loucamente fez foi beleza numa madrugada a gente tirou o CEP segmento trocou pro MPLS a rede parecia outra rede e o cara já tinha o MPLS mas o que o provedor gosta gosta de inventar moda esse é o problema o cara ele não consegue ter paz ele precisa ter alguma coisa catucando ele ali sabe ele acha que se ele não tiver mais problema isso não é o resultado de um bom trabalho feito ele não tem problema ele vai ganhar um pé na bunda ele vai ser mandado embora e não é essa a realidade o cara cuida de OLT o cara cuida de assinante o cara se envolve com um milhão de coisas o backbone é a última coisa que pode dar dor de barriga pra ele mas não ele vai lá e pega um protocolo que ninguém usa que a documentação do fabricante é horrível nem o fabricante quer que ele usa nem o fabricante quer que ele usa nem o fabricante quer que ele use entendeu entendeu porque assim o CEP segment é tipo um rapid spawning tree alienígena os caras criaram uma derivação do rapid spawning tree chamado CEP segment pra fazer contenção de camada 2 então aquela ideia mesmo de uma porta fechada mas só que o equipamento tinha suporte MPLS SPF os caras queriam rodar no núcleo nosso na verdade rodava aí eu tirei pra colocar tudo L3 e tal o EAPS EAPS da TACOM só que é parado no escala você começa a querer ter sub-anéis e aí a parada fica bizarra não tem como se controlar mais sabe não eu falo para os caras se fosse para a gente usar VLAN e spawning tree não tinham criado outros protocolos simples assim entendeu agora é aquela pegada tem que estudar tem que ler tem que fazer laboratório hoje a gente tem aí EVE Packet 3 Pnet Lab até o GNS3 depois que o EVE entrou na jogada o GNS3 melhorou exponencialmente eu dei muita aula com o GNS3 sou muito grato ao GNS3 eu sou da época do Dynamics que você tinha que fazer na unha os negócios não tinha interface gato então assim hoje os meninos não estudam se não quiserem porque assim você pega o EVE por exemplo você faz cara eu tenho eu penso sei lá eu fico viajando hoje na cabeça de quem está entrando na área e tal só que eu acho que isso fazendo uma crítica também porque hoje sei lá eu venho do treinamento também e tal tenho minha plataforma aqui voltada para certificação Cisco e tal e aí eu faço anúncio no Instagram esse tipo de coisa só que ao mesmo tempo que eu faço tem fulano que faz fulano que faz aí tem o cara de cloud que faz tem o cara de não sei o que que faz e esses moleques consomem muito essas mídias então o cara eu acho que o cara que está começando hoje se ele não tiver um foco naquilo que ele quer aprender ele não vai aprender nada porque ele quer aprender tudo sabe aí tem semana da cloud aí tem um bilhão de anúncios se você não fizer isso ganha oito mil reais em seis meses sabe os caras mano tem umas promessas outro dia o cara me mandou o que? oito mil reais por mês se você não leia esse e-mail eu falei mano como que o cara tem coragem de fazer esse tipo de promessa com o leque tem respeito com os meninos e eu sempre falo o seguinte cara LAN é uma coisa WAN é uma coisa Data Center é outra coisa tem mercado para os três tem espaço para os três os três pagam relativamente bem mais ou menos parecido entendeu agora você tem que entender o que que você quer começar e terminar entendeu porque o cara ele dá um sprintzinho ele já começa a entender um pouquinho ele já acha que ele é o gênio da rede só que ele entendeu 30% os outros 70% que vai fazer toda a diferença na lógica de rede dele ele não ele não se dedica a aprender por quê? porque é a parte chata e começar é difícil porque se o cara não colocar na cabeça dele que ele vai ganhar pouco no início ele desanima muito fácil porque outro dia o cara assim ah quanto que ganhou esse sinal eu falei ah velho sei lá inicial aí 1.500 2.000 reais o cara porra pra que que eu vou fazer uma certificação de 300 dólares eu falei cara e ainda nem é garantido que você vai ganhar isso você vai ser chamado pra entrevista talvez mas nem é garantido mas pra que que eu vou fazer isso? eu falei mano você tem opção de não fazer você pode não fazer qual a diferença que vai ter uma que você vai estar estudando outra que você não vai estar então cara tipo sabe eu não sou coach de nada nem sabe não sou a igreja da certificação mas cara estuda alguma coisa pelo amor de Deus sabe tipo se você tá na área de tecnologia sabe sai da inércia e eu sempre digo o seguinte eu falo brother você precisa abraçar uma área que vão ter coisas ruins e vão ter coisas muito legais por exemplo eu tenho um vasto histórico na minha família na área da saúde eu odeio sangue se eu odeio sangue como é que eu vou parar da saúde? não dá é uma premissa entendeu? porque tem que ter algum nível de empatia com sangue gente doente porque é isso que você vai resolver de problema se você vai parar de rede você tem que ter um mínimo de empatia com lógica e matemática porque isso vai passar a permear a sua vida em praticamente tudo que você faz pelo menos na sua vida profissional então eu falo pro cara brother você vai fazer o CCNA? vai é um degrau é o primeiro degrau é o degrau de entrada então é óbvio que você vai ganhar mal é óbvio que você vai pegar serviço escroto é óbvio e você nem vai ser cocô porque eu acho que não tem mais esse tipo de trabalho entendeu? então assim podia ser muito pior vai na minha então aí você pega e peita um CCNP que aí você vai começar a entender de coisas que são verdadeiramente complexas porque assim a tia do café embora seja fundamental pra qualquer área empresa na área de tecnologia ela é uma tia que ganha sei lá mil duzentos mil e quinhentos reais no máximo entendeu? por quê? porque é fácil você contratar uma tia do café fazer café é fácil então você só ganha bem se você resolve coisa complicada com coisa que ninguém quer fazer e aí os caras te pagam pra o que você faz entendeu? e aí o pensamento é quanto mais complicada as coisas que você sabe resolver mais você ganha então você quer trabalhar com a enxada ou com o teclado é uma escolha e eu também digo outra telecom não é bom pra todo mundo telecom não é pra quem quer telecom é pra quem aguenta entendeu? porque por exemplo eu tenho uma consultoria de segurança passou no intel cara e eu tô no quinto estagiário que pede pra sair em um mês caras que tão estudando segurança da informação e ele fala assim cara não eu vou mudar de curso inclusive tiveram três palavras que eu vou mudar de curso porque agora eu vi o buraco que eu me enfiei eu falei pô graças a Deus te ajudei vai fazer balé vai vender coco na praia vai fazer outra coisa entendeu? porque não é a pegada do cara lá na Estácio lá na Estácio tinha o curso de gastronomia eu falava pros caras eu ia listando todas as carreiras de tecnologia todas as verticais eu falei não gostou de nenhuma delas? gastronomia porque mano tipo a gente tem tanta sub-área e áreas afins em tecnologia não é possível que você não consegue escolher uma cara e também eu chamo isso de ilusão do Instagram porque no Instagram o cara vai entrar na área ganhando 10 mil reais cara assim a única chance de você ganhar esse salário sendo o seu primeiro trabalho é se você passar no concurso público que tá lá no edital falando que você vai ganhar isso o resto esquece não vai ganhar e esse concurso é uma vaga e 50 concorrendo nessa vaga ou mais eu falo pros caras o seguinte quando você olha pro celular sabe tudo que você vê acha maneiro pra caramba então nada disso a gente trabalha a gente trabalha daqui pra lá a gente resolve o problema que a maioria dos usuários não sabe que tem que a gente trabalha com muita antecedência normalmente de um jeito que eles não tem a menor noção de como a gente fez pra resolver eu não consigo explicar pra minha mãe o que eu faço quando eu passei a dar aula foi um momento mágico que ela passou a falar o que? ah meu filho dá aula com a visão que ela tinha era eu sentado num quarto desmontando o K62500 entendeu? instalando o Windows 98 então ela acha que eu faço isso até hoje é essa a visão porque é da área da saúde não tem a menor noção eu dei um iPhone pra ela ela demorou dois meses ela me ligou falou filho olha só eu não queria deixar você chateado eu gostei muito do telefone que você me deu mas ele não tem botão eu posso trocar? eu falei pode pode trocar o erro é meu entendeu? não é seu é meu que eu uso telefone que não tem botão você não tem nenhuma obrigação de fazer isso até que você já é uma senhora esquece compra o telefone que você acha que tem que comprar e pronto se livrou do iPhone e comprou o telefone com botão porque ela gosta do telefone com botão então assim se imagina se todo mundo também fosse da área de tecnologia ia ser um inferno a gente ia no hospital ia ser atendido por um analista de sistema entendeu? ia ser horrível então assim o cara ia morrer quem que vai enterrar ele? o estagiário da TI não precisa ter o coveiro entendeu? então não tem jeito eu costumo falar pros pais que falam comigo principalmente entendeu? porque agora a gente tem um problema os dois provedores estão envelhecendo e eles querem fazer uma sucessão só que o filho do cara quer ser, sei lá dentista o filho do cara quer ser contador ele não quer herdar o provedor do pai porque ele não odeia a tecnologia mas ele é jogador de videogame e aí o pai acha não, meu filho é um gênio cara ele mexe no celular ele joga videogame você tem que ver a habilidade que ele tem com o computador dele eu falei tá bom mas ele não quer trabalhar com isso entendeu? respeita que essa alma não quer fazer isso entendeu? então por quê? porque os nerds são muito apaixonados pelo que fazem e a gente quer fazer o quê? evangelizar todo mundo pra trabalhar na área de tecnologia isso não funciona só que quando o cara também se empresta a fazer esse trabalho é o que eu digo pra ele cara, se dedica porque é uma área onde tem muito espaço onde a coisa só cresce e onde os salários depois que você rompe a barreira inicial eles são melhores de fato e quanto menor a empresa que você trabalha melhor porque é mais fácil do que o cara ver o seu desempenho entendeu? você trabalhar sei lá numa Oi da vida que tem 20 CCIEs 50 CCNP e 300 CCNA meu amigo pra você se destacar é muito mais ralado agora você trabalha num provedor de internet que você é o Jesus da rede você é pelo suporte cara rapidão o cara vê que você tem um desempenho pra desenrolar com o cliente porque assim né sem apelo religioso se você não é fiel no pouco você não é fiel no mundo então se você tem um problema de usuário pra resolver resolva com maestria dê o seu melhor que é o cara vai olhar e falar assim puta esse cara tem pegada aí ele vai te dar um problema um pouquinho maior um problema um pouquinho maior outro problema um pouquinho maior daqui a pouco você tá lá no BGP daqui a pouco você tá lá no MPDS daqui a pouco você tá lá no backbone resolvendo bucha em severa mas por quê? porque você foi comprometido com o problema do assinante que não sabia fazer o J2 navegar no Wi-Fi entendeu? então não adianta ah pô não mas quando o cara me der um problema de verdade eu vou lá e vou mostrar que eu sei mas não tá aguentando resolveu o problema do J2 meu irmão tu acha que o cara vai dar um backbone pra você mexer baseado em quê? no seu achismo né querido? então eu falo pros caras brother vai lá faz seu curso CNA se dedica passa na bençolada da Paula vai lá faz o CCNP passa na provinha entendeu? mostra o que você quer se dedica entendeu? e assim mira no caminho porque cara já passou na minha frente certificação lembra quando certificação da Microsoft o cara falava eu sou administrador de rede porque eu sou MCSA eu falo cara tu administra uma máquina cala sua boca tem que saber que é uma suíte mano agora tá numa moda de cloud que eu fico olhando os caras eu falei mano vocês não fazem ideia do que vocês estão fazendo só fica digitando coisa na interface gráfica mas o cara monta um VPC lá na AWS não faz ideia do que é uma rede subrede ele sabe que tem um número ali o cara não faz a menor ideia cara o NAT ele não sabe cara nada e essa área de segurança também que tá muito no hype aí também né ultimamente e com muita vaga e tal cara eu não me sinto tão eu até conversei isso com o Luiz Matos lá o cara tem cinco CCS lá o cara enfim o cara lá dá aula na FIAP sei lá como é que chama a faculdade lá em São Paulo trabalha na Assis que eu falei cara eu não me sinto confortável de falar que eu sei segurança assim sabe aí não calma você tem que você já conhece mas você tem que dedicar só um pouquinho mais aí você vê um moleque estudando seis meses falando que sei lá o cara é pleno em segurança e sei lá o que eu falei mano o cara não sabe nem sei lá fazer um cálculo de rede tá ligado tipo não que mas eu acho que pra área de segurança de infra que fosse de segurança de aplicação tipo beleza mas pra segurança de infra cara mano sei lá o cara já começar estudando ali toda a parte de segurança e tem um background de rede pra mexer com segurança de infra eu acho que é muito precipitado a parte dessa galera sabe tipo os caras outro dia eu peguei quando eu trabalhava ainda nessa empresa eu fazendo uma uma implantação de uma VPN lá e os caras chegaram em mim lá não tá funcionando eu falei mano esse é o problema de roteamento velho o cara não tá conseguindo te pingar tá ligado vocês testaram isso não não mas é porque a VPN não fecha não fecha porque não tem rota pra voltar porra você consegue chegar mas não consegue voltar ele ah você manja pra caramba então eu falei mano como assim velho sabe tipo coisa básica eu falei nossa velho é os caras de SEC aí né é foda eu costumo dizer pro cara que segurança é um acidente os caras porra segurança é um acidente eu falei é você vai aplicando uma sequência de boas práticas de rede boas práticas comportamentais do usuário boas práticas de senha aí você vai juntando um monte de boas práticas no final a sua rede fica segura entendeu eu tenho eu tenho boa rotina de atualização eu checo se as atualizações são coerentes eu checo os CVS eu checo os service packs eu tenho uma boa política de senha eu vou construindo uma série de boas práticas que no final deixa minha rede segura do básico né do básico vou começar comprando a caixa XPTO que é um IPS IDS e minha rede toda embaixo tá fodida né toda aberta eu falo pros caras o seguinte cara sua rede segura até o próximo CVS sair quando ele sair você tem que ler porque ele pode ter um bug que os caras acabaram de descobrir e isso é imprevisível então o emprego mais ingrato do momento é o cara da segurança o cara de segurança hoje é o cara mais ingrato de toda a área acho que tecnologia ligada à rede o mais ingrato dos trampos é o cara de segurança de backbone porque assiste pro Valar e solta diz que tem uma CVS nova que afeta a caixa dela senão tem que sair correndo pra atualizar a microchip vai lá solta diz que tem um bug que tem que sair correndo pra atualizar ajuda a mesma coisa você não tem nenhum nível de controle sobre isso você fica constantemente ali mantendo esse cenário vamos lá já estou falando de segurança pra service provider não estou falando de você ir lá e comprar um hacker comprar um fire ou ultra pica da galáxia é pra proteger isso a LAN entendeu eu sou a pior pessoa pra conversar de LAN eu trabalhei pouco tempo com o LAN cara mas mesmo em LAN cara hoje não existe borda praticamente cara tipo o cara leva tudo pra dentro da rede sabe o cara não tem um controle de acesso ali na rede local mas o cara tá preocupado esqueceu que é o ADMZ mano tipo cara os caras não preocupam sabe eu falei mano a gente não tem nem aqui 802.1x aqui dentro pra controlar a máquina que é nossa e não é e os caras estão comprando um firewall de borda pra não sei o que eu falei mano tá tudo errado não é possível então é aí que tá eu acho que a essência se perdeu o cara ele tem um manualzinho um escopinho com um checklist ele segue aqui ele não sabe por que que ele tá fazendo eu acho que essa preocupação é que falta nessa meninada tipo cara por que que eu tô fazendo isso entendeu qual é o aonde eu começo aonde eu desenrolo aonde eu vou sair fazendo isso sabe é tudo é tudo muito muito efêmero o cara tá com muita pressa então assim eu tenho o rito planeja 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 e aí você executa filhão porque você executa uma vez só agora o cara faz meio planejamento mete fogo aí vão virar estreca que é coisa pior das hipóteses eu volto o backup eu falo fogo entendeu é aqueles moleque que abre 30 abas do navegador porque eles nunca tiveram um computador que tinha memória na casa abaixo de um mega entendeu quando eu olho um moleque que eu vejo que ele tem 30 abas do navegador eu já penso assim é ruim ele não sabe administrar o recurso dele ele vai administrar o recurso dos outros você não pode ver você não pode ver o celular da minha esposa então 57 abas do Chrome a sua esposa de que área ela é de TI ela é de projetos tudo bem ela é de projetos eu sou casado com uma engenheira civil assim eu olho e falo Deus abençoe o mundo dos usuários que eles não sabem o que fazem e eu pego o celular dela e ela fala não fecha minhas abas eu falei tá bom deixa aqui então assim mas eu também não sei como é que levanta um prédio né cara eu fico impressionado eu olho lá está ela lá gritando que ela é pequenininha está lá gritando no meio de um monte de piano o prédio subindo eu falo caraca você dá bola num negócio desse aí que louco voltando um pouco ali cara na história lá do provedor lá você subiu já estou já estava né quantos assinantes vocês tinham e depois disso você foi pra que então na verdade nós tínhamos quatro clientes que eram empresas né que totalizavam ali uns 28 30 pontos de rede e aí depois disso que a rede estabilizou a gente deu uma estilingada forte forte chegamos a ter quase 300 empresas em cima dessa rede aí começou a dar lucro então sim em quatro meses a gente reverteu o cenário com relação a lucro a gente absorveu mais um sócio que é o Cristiano Marquio Leto beijo o Cris pessoa também maravilhosa a dupla Maria do Cristiano cara é uma máquina um batido eu conversei com o Leonardo Furtado uma vez aqui também né e ele falou que o que o Brasil é o país do 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 provedor regional né dos ASNs lá só que outro dia eu conversei com o pessoal do NIC também com o Eduardo lá aqui também Forazes outro cara maravilhoso não é Forazes mesmo é tava com o cabelo comprido na época da pandemia e aí ele me chamou pra falar de segmento routing lá numa semana lá do NIC lá é tive que estudar a parada que eu também não conhecia e passei e aí eu falei na minha cabeça falei assim pô tô falando de um troço tão avançado assim e você tá falando de MPLS né tem gente que nem conhece eu tava falando de segmento routing e aí eu fico pensando porra tem um provedor e você falando aí também né dos problemas e tal é porque eu fico imaginando um provedor regional o nível de investimento na minha cabeça era muito alto mas parece que não é tão assim né pro cara começar né porque cara vou te falar que assim no passado não era hoje se tornou impossível você praticamente operar sem fibra né então a gente tem a guerra do poste entendeu então você tem que hoje pra você montar um provedor você precisa ter espaço no poste que é cada vez mais raro você precisa comprar uma bobina grande de fibra fora todos os apetrechos pra você fazer sanguinho de fibra é lançar tem que ter projeto aprovado na concessionária é um segmento muito regulado então assim a maioria dos caras que estão hoje no mercado nasceram de lan house né porque o cara vendia internet barra aluguel de computador depois o cara depois as pessoas começaram a ter dinheiro pra comprar seus próprios computadores precisavam só da internet e esses caras passaram a levar só a internet até a casa dessas pessoas e isso estiligou isso lá em 2002 2003 2004 né aí teve o boom em 2009 dos provedores a rádio 5.8 etc e tal depois 2012 2013 começou a entrar fibra ótica muito pesada e isso tá se permeando até hoje então assim e aí tem provedor de área de comunidade por exemplo o cara que vai lá e pega o UTP e sai com uma aranha de UTP pela rua né e repete via rádio num postezinho numa outra torrezinha e lança outra aranha de UTP e vai então tem provedores de tudo que é jeito tá esses provedores mais em área de risco em área de comunidade em áreas mais classe D e E de fato eles são uma estrutura barata né o cara lança UTP o cara estica um cabo ele vai cresce 10 clientes cresce 20 cresce 30 ele cresce organicamente ele tem um outro emprego junto até que o provedor começa a dar um pouco de lucro pra ele e aí ele sai da atividade dele passa a cuidar só do provedor esse cara tende a continuar crescendo porque existia uma demanda muito latente antes do covid entendeu durante o covid todo mundo estilingou todo mundo cresceu muito nasceu um monte de provedor então não foi só farmácia que cresceu o provedor cresceu também o problema é que farmácia o cara compra o remédio e acaba o remédio o cara tem que comprar outro porque a internet não acaba o cara todo mês renova vamos dizer assim a internet dele e ele não precisa ficar trocando a internet é uma por família não é celular que é uma por pessoa são 74 milhões uns quebradinhos lá de família entendeu e quase 65 milhões de famílias se declaram já tem internet então a fatia também tá encolhendo e aí vai deixar e aí cara vai deixar de ser um mercado que rentabilizava 70% vai ser um mercado que rentabiliza 30 25 20 em alguns grandes centros talvez 15 então vai entrar numa normalidade vai virar um varejo aí quase é um varejo muito pequeno é uma empresa normal vai deixar de ser aquele negócio monstruosamente rentável aonde o cara quando tinha 100 clientes que cara vamos lá eu moro num prédio de 120 apartamentos então assim eu conheço muito o cara da área que fez o que cabe ao prédio dele inteiro convenceu 80 moradores a dividir lá 3 ADSL que ele tem na casa dele ele cobra 50 de cada um pronto ele fica de cueca em casa trabalhando e o provedor dele é o prédio dele eu conheço áreas em São Paulo que tem 4 mil apartamentos em sequência naqueles Minha Casa Minha Vida e tem um provedor lá dentro que só atende aqueles 4 mil caras ali 4 mil caras pra você juntar 4 mil caras em uma cidade de prisão tamanho de Londres tem que cobrir tipo 6, 7 bairros inteiros e áreas em cidades com grande densidade isso fica concentradinho é facinho do cara crescer então assim tem provedor de todo tipo mas hoje não é barato mais tão barato como era antes mas por exemplo aqui em Minas a gente é o estado que tem mais município no Brasil a galera até zoa a gente aqui mas tipo tem cidade aqui que tem sei lá 20 mil habitantes 30 mil e tem um provedorzinho lá esse cara ele se mantém ali e ele ganha uma grana ele consegue eu falo assim compensa vou fazer uma conta de padeira 3,4 pessoas uma cidade de 20 mil habitantes tem 5.800 famílias mais ou menos quanto mais para o interior mais rural fica então vamos supor que a gente tenha lá 4 mil famílias na área urbana mais denso ali e o restante está espalhado na área rural onde você vai ter que ir via rádio porque as casas são muito afastadas umas das outras então o cara vai ter no máximo 4 mil assinantes a gente tem mais ou menos algo próximo a 9 mil provedores sérios no Brasil algo próximo a 12 mil 2.500 provedores considerando os Vida Loucas que a gente tem tem provedor Vida Louca assim cara eu ouso a dizer que não tem cidade no Brasil que não tenha no mínimo dois provedores um tem com certeza dois a grande maior esmagadora tem e vou te falar que algo próximo a 65 70% das cidades tem 3 provedores de internet então assim é muito provedor por quê? tá porque o cara baixa um softwarezinho de 50 reais na internet que vai autenticar que ele vai cadastrar o cliente e autenticar o PPPoezinho dele ele compra uma 4.011 ou uma CCR-1009 paga qualquer 200 merres pra um cara pegar um script de PPPoez que ele tem pronto e colar no roteador dele que vai sincronizar com esse softwarezinho de 50 merres e o que ele tem que fazer depois disso caber levar o sinal até o assinante ele faz um NAT ele usa um PCC que é um balanceamento de ADSL horroroso entendeu? então assim e o cara começa a vender na internet ele tem lá 30, 40 clientes entendeu? aí você faz uma outra conta de padeiro o cara tem lá 50 assinantes a 50 reais ou 2.500 reais que ele bota no bolso ele já pode falar pra esposa para de trabalhar e fica só cuidando disso aqui atendendo o telefone então ele é o primeiro tal center financeiro e tal se algum cara tiver um problema quando eu chegar de noite no trabalho eu vou lá na casa dele e resolvo ponto mas esse cara tá morrendo esse provedor tá morrendo então em áreas inóspitas ou áreas de alto índice de criminalidade periferia que é a maior esmagadora do nosso querido país o provedor não consegue entrar a milícia não deixa o próprio provedor regional não deixa e esses grandes operadores nem tem interesse também em entrar nesse tipo de área ele tem tanto espaço tanta coisa pra cuidar tanto dinheiro pra botar em outras coisas como por exemplo 5G agora entendeu que ele olha pra aquela área de comunidade e fala assim cara eu vou entrar aqui vou cabiar esse negócio toda a milícia vai vir vai cortar meu cabo aqui na entrada vai fundir minha fibra na fibra dela e eu cabiei pra milícia de graça isso é uma realidade infelizmente Gustavo é uma realidade entendeu eu escuto todo dia que a Solentel tem o maior parque preventivo regulatório do Brasil a gente atende quase 3 mil provedores regionais tá vamos voltar aqui só pra você continuar na sua história até chegar aí porque a gente já se perdeu porque eu acho um assunto muito interessante porque não é meu mundo né cara ESP não é meu mundo eu fico olhando assim as histórias e falei cara como é que esse cara tem um provedor o cara não sabe porra nenhuma cara o meu mundo é um mundo eu conheço a história deles de conhecer saltear pra frente frente pra trás então assim aí beleza montamos a Titânia a Titânia foi um sucesso a gente depois comprou um provedor chamado ESP que aí eu dormi com 300 empresas e acordei com 8 mil assinantes na rede de rádio 2.4 do Demônico que eu tinha um SLA de 30 minutos pra atender o cliente corporativo e eu descobri que eu podia ter um SLA 3 dias pra atender um doméstico isso lá em 2009 e a vida virou um inferno só que a gente conseguiu domar essa rede e a operação decolou digamos uma operação monstruosa foi vendida agora com 60 mil assinantes eu saí de lá por questões internas há 6 anos atrás eu tinha um pé no Lacnic um pé dentro da Titânia eu tomei uma decisão pessoal embora com o coração extremamente partido porque eu tenho um amor eterno pela Titânia e cara principalmente pela figura do marido do Cristiano que são pessoas assim que me ensinaram muito sobre gestão sobre controle de tempo de gerir as pessoas enfim mas lá você já saiu do nível técnico e foi pro nível de gerencial de gestão eu era sócio você era sócio mas eu era sócio que usava capuz e trabalhava no escuro não mas às vezes porque só tinha você também no início né era eu e um brother chamado Alisson Portugal mas só que assim rapidamente a empresa cresceu mas eu ainda era o ermitão da garrafa eu era o técnico então assim pra mim se a rede estivesse boa podia pegar quando você fala rápido um ano ou dois anos em dois anos a gente estilingou forte no terceiro ano a gente comprou a VSP e aí minha vida virou uma loucura a gente herdou uma empresa que já tinha uns 40 funcionários a gente tinha uns 12 na época então assim a gente deu um boom e aí o marido me pegou e cara literalmente pegou na minha mão e falou cara engraçado é que você tem cabelo ainda né velho tem cara é impressionante isso né caraca pelo nível de estresse que deve ter feito isso aí foi cara foi mas assim eu tive dois caras comigo que pegaram na minha mão é por isso que eu falo eu não tenho empresa sem sócio porque eu acho sócio uma figura muito fundamental e eu acho que o sócio tem que odiar o que você faz você odiar o que ele faz aí vocês combinam super bem se eu tivesse um sócio técnico a gente ia ficar conflitando entendeu e aí eu não tinha um sócio técnico o Cristiano faz administrativo financeiro embora tivesse formação técnico esse meu técnico é enorme ele não se envolvia na área técnica porque confiava em mim eu não me envolvia na área administrativa financeira porque eu confia nele e o marido é o cara que vende pô cara vende passagem pra ir pra lua se ele quiser vender entendeu porque o cara é fodão demais assim e é um paizão porque ele já era uma pessoa de mais idade uma vasta experiência em lidar com sócio e ele pegou na minha mão tanto ele quanto o Cristiano e falou cara vou te tirar desse buraco aí vou te ensinar ser empresário e te ensinar ser gestor e te ensinar lidar com pessoas porque eu só sabia lidar com os nerds não sabia lidar com os outros mortais na face da terra entendeu e cara os caras me ajudaram assim muito vários treinamentos de gestão e liderança vários treinamentos del carne um dois três quatro você que é um treinamento maravilhoso recomendadíssimo então assim cara você tava com quantos anos nessa época que eu me pergunte 29 muito novo e aí pô os caras deram uma pegada forte na minha mão e me tiraram da garrafa entendeu esse lacie de hoje 80% dele veio da mão desses caras me lapidando aí entendeu foi um momento assim tenso na minha vida porque eu não podia mais administrar a rede porque a gente não precisava ser administrada a gente funcionava sozinho entendeu você conhece rede imagina com MPLS VRF toda controlada todo tráfego encapsulado pelo MPLS entendeu a gente com um monstro de roteador de BGP quatro saídas de rede quatro saídas de BGP na rede a rede podia partir em três partes que a gente continuava funcionando então assim a gente tinha anel do anel do anel do anel então cara a rede simplesmente não precisava de mim pra nada os caras precisavam de mim deu pra projetar o crescimento pra gente trocar de rádio pra fibra enfim precisava do sócio técnico fazer uma gestão junto com eles e esses caras me ajudaram assim muitíssimo tenho uma gratidão eterna por eles e aí chegou um dado momento que um a gente teve um um descompasso interno com um outro sócio que regressou pra dentro da da operação porque ele tava lotado em Manaus e a gente tomou uma decisão que cara era melhor eu me afastar eu tomei essa decisão embora tanto o marido quanto o Cristiano não gostaram muito da ideia mas no momento era o melhor a ser feito eu ainda atuei um ano como consultor depois como eu ficasse muito meu amigo eu fiquei ainda dando suporte treinei a equipe que me substituiu embora a rede já praticamente funcionava sozinha e aí eu entendi que se você fizer um bom trabalho na rede de fato a rede é capaz de praticamente funcionar sozinha com a inteligência de rede que se tem os protocolos que se tem a rede basicamente consegue rodar sozinha o nível de manutenção numa rede dessa é muito pequeno e aí eu fui ajudar outros provedores aí nasceu a VLSM que é uma escola que na verdade já existia a VLSM mas era só para a emissão de nota fiscal quando eu dava aula eu oficialmente criou-se a VLSM eu comecei a dar aula pelo país todo ajudar vários provedores a alcançar um modelo de rede que não é um modelo de rede do professor assim é um modelo de rede baseado totalmente no IETF totalmente normas e boas práticas eu não inventei nada eu não assinei nenhum protocolo então enfim só sou um cara que aplicou muitas vezes uma rede que funciona com muita maestria mas você já tinha uma carteira ali de clientes ou tipo só pelo te conhecer e tal eu já palestrava num evento da Microtik chamado Moon então os caras tinham sabiam que eu existia a Tstander era uma espécie de lenda no mercado de provedores porque a gente faturava um milhão de reais com cem clientes porque eram todos clientes corporativos aí a gente tinha uma blindagem de rede nunca tomou um ataque nunca tomou uma interrupção nunca tomou uma queda porque a VRF não deixa o MPLS não deixa porque um bom designer de rede não deixa isso acontecer porque o hacker olha tem oito mil caras fazendo maluquice tem cinquenta caras fazendo certo eu vou atacar quem? oito mil que estão fazendo maluquice eu vou perder tempo com o cara que está fazendo o negócio certo ele vai me dar muito trabalho via de regra o bandido é relativamente preguiçoso porque senão ele era trabalhador então ele quer o troço que é mais fácil eu vou invadir a casa com concertina ou o cara que nem arame farpado tem nem uma cerquinha elétrica tem não quando acabar os caras com arame farpado e cerquinha elétrica eu ataco o cara de concertina mas até lá o cara de concertina já fez uma outra coisa melhorzinha enfim mas a VLSM é de VLSM mesmo ou significa alguma coisa? não é de VLSM mesmo é que é uma maneira de obrigar todo professor de rede a lembrar o nome da minha escola toda vez que falar explicar o cara vai ser obrigado a falar da VLSM entendi os alunos brincam muito com isso e aí montou-se uma estratégia comercial eu comecei a dar palestras só no ambiente de provedor eu comecei a participar muito mais ativamente no ambiente de provedor e cara mas você tem sócio nela? e aí nesse desenrolar eu conheci o meu sócio num evento chamado RTI que é o o Açaíes e aí eu me fundi com a Solintel e aí nessa fusão com a Solintel veio todo um arcabouço a Solintel já era uma empresa de 70 funcionários já tinha toda uma estrutura um nome no mercado a empresa estava fazendo 10 anos no ano que eu entrei como sócio e tal então assim foi muito bacana porque também tinha uma mochila das minhas costas todo mês eu começava do zero eu recebi uma boa grana para ver da Titânia eu recebi o pessoal tem visto todos os valores de provedores aí então tem ideia de valores quanto eu botei no bolso com a saída da Titânia só que eu não queria corroer esse dinheiro então eu continuei trabalhando tem saúde graças a Deus então eu tenho que trabalhar mesmo tem saúde gosta do que faz é uma combinação bacana e aí eu continuei trabalhando loucamente e fazia 64 consultorias por ano pulava de uma consultoria para outra era um negócio de maluco e aí a entrada na Solentel me trouxe uma outra visão porque aí eu passei a entender também o cenário regulatório da Telecom então assim a Telecom ela é dividida entre você tem toda uma parte técnica você tem todo um arcabouço regulatório você tem todo um arcabouço global ligado a isso aí eu participei comecei a participar de eventos no LACNIC aí eventos por exemplo essa semana não sei exatamente qual é data que você vai postar o vídeo mas a gente está aí hoje é dia 24 de maio a gente está na antivéspera do evento chamado Abrint que é um evento da associação muito importante no Brasil onde reúne vários provedores inclusive da América Latina fazendo trabalho com a super maestria fazer um super evento aí já há muitos anos e eu vou falar nesse evento vou palestrar nesse evento então assim é super bacana só que eu saio desse evento e vou para um outro evento que a galera não acompanha muito chamado Fórum da Internet esse Fórum da Internet é um evento onde estão lá um monte de advogados um monte de engenheiros a polícia tem um monte de gente que está relacionada a toda essa atmosfera da internet não só a infraestrutura da internet e aí eu sou um cara que consigo transitar entre todos esses mundos então eu tenho muitos amigos nesse universo da gestão e governança da internet tanto no Brasil quanto na América Latina quanto global mesmo eu estava na África do Sul exatamente vendo isso estudando isso entendendo essa mecânica também lá como eles funcionam porque ela usa muito rede neutra e aqui ela não usa muito ela só usa rede neutra entendeu então o atrativo do provedor de internet lá não é a banda não é a área de cobertura é outro atrativo só o que ele adiciona de valor ao serviço de internet quando você fala rede neutra é que ele não pega nada dos usuários dados não você imagina o seguinte você mora onde? Belo Horizonte Belo Horizonte você imagina que a Algar não vendesse acesso doméstico mas ela fibrasse 100% de Belo Horizonte e ele chegasse para os provedores e falasse assim olha eu vou levar uma fibra até o seu escritório vou plugar aí no seu rack você compra a internet compra o seu sistema compra o seu concentrador PPPoE eu vou levar uma 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 velã né em cima da rede MPLS até o assinante do outro lado e você vende a velocidade e os endereços que você quiser o Cubo 100% de Belo Horizonte e ele faz isso para 80 empresas então assim velocidade não é um diferencial área de cobertura não é um diferencial porque todo mundo tem a mesma área de cobertura e a mesma velocidade o que é o diferencial? por exemplo na África tem marido de aluguel o cara contrata provedor ele ganha um marido de aluguel parado tem uma lâmpada um botão chuveiro tem outro provedor lá que dá desconto em todos os jogos chamado Geek Web é Fiber Geek então assim você tem desconto em todas aquelas contas de jogos online que os nerds adoram os caras eles dão suporte fazer encontros e tal tudo uma atmosfera nerd esse cara que mantém essa infra ele não é estatal ele é privado ele é privado e ele cobre um valor sei lá hipoteticamente falando ele vai lá e cobre tipo 30 reais por cada porta ótica que você aluga e você cobre quanto você quiser do seu assinador desde que você pague 30 reais pra ele mas tem competição também nesse cara da infra ou não? não quem regula isso? quem deixou ele passar? mas quem deixou ele passar essas fibras? o Estado não regula? não, o Estado regula mas assim ele foi lá criou uma rede chegou pra todo mundo quanto ano você tem? eu tenho 36 então você lembra lembra que tem a discada? sim então a operadora fazia telecom e o IG fazia internet é exatamente o mesmo modelo entendi só que a gente não tem agora o discador ligado no computador a gente tem uma ONU lá que diz com o PPPOE que é a herança do PPP e autentica o cara e manda a velocidade pro cara e os serviços de valor adicionado telefonia TV conta de Netflix conta disso conta daquilo por exemplo tem um provedor lá que ele entrega compras você compra qualquer coisa em qualquer mercado o provedor passa o carro lá e pega e leva pra sua casa caramba isso é muito diferente na minha cabeça tipo eu quase pirei quando eu fui lá porque eu falei cara, como assim? porque querendo ou não como sei lá as telecoms elas absorveram a par de dados também porque elas viram que porra, velho eu já tenho infra passada agora eu passar essa infra de voz aqui e passar dados surgiu ali o ADSL e SDN e aí foi crescendo e elas absorveram tudo quer dizer existem os provedores regionais mas o grosso da grana realmente são essas empresas que antigamente eram telecoms hoje não hoje a internet doméstica já está mais de 50% na mão de hoje até um tempo atrás meio que foi desmembrando assim foram empresas sendo adquiridas vendidas compradas e tal mas ali no primórdio do 56k sim era 100% na mão das grandes operadoras mas a gente também tem um cenário que é o seguinte tipo lá não pode oligopólio aqui no Brasil pode aqui no Brasil você tem um cara que tem a fibra submarina a fibra terrestre o acesso a internet a última milha tem rede celular tem tudo misturado lá não então assim lá você tem é mais ou menos parecido com o setor elétrico ah você cogera energia cogera então tá você só cogera energia ah você é dono do lião então tá seu negócio é mexer com o lião ah você vai fazer a última milha nas cidades vai então seu negócio é fazer a última milha nas cidades você não pode fazer cogerar fazer o lião e última milha na cidade você não pode fazer toda a cadeia porque aí você vira hostil a essa cadeia então você imagina o seguinte tá a Claro só pode fazer backbone só pode interligar os estados dentro do estado ela pode distribuir não ela vai se ligar sei lá no PTT lá no ponto de tráfego você vai lá espeta no PTT e você faz a última milha porque a sua empresa foi criada para fazer a última milha então a Rede Neu ela tem esse pensamento tá mas pegando essa esse backbone ele é neutro mas é só uma empresa que mantém isso é um monopólio né e as outras empresas não ficam na mão dela não se você tiver grana e quiser lançar uma outra rede em cima da rede não pode é porque não faz sentido entendeu é porque não faz sentido e essa empresa cobra igual de todo mundo então assim você é um cara que tem 500 assinantes você paga o nosso hipotético 30 reais por porta você é um cara que tem 10 mil assinantes você vai pagar os mesmos 30 reais por porta porque ela é neutra é um ix gigantesco é um ix é um ix gigantesco entendeu que contempla a última milha sabe então assim cara funciona lindamente lá aí eu tô estudando eles entendendo eu volto pra lá inclusive depois desse fórum da internet pra continuar entendendo como é que esses caras fazem isso funcionar e lá tem um negócio Gustavo que eu acho fantástico você é um provedor eu sou outro provedor aí beleza o cara entrou no meu site viu os meus planos os meus produtos tal não gostou embaixo eu tenho todos os meus concorrentes e aí ele vai lá e compra o seu produto no meu site você me comissiona porque eu fiz a venda pra você é tipo é um conceito de Premier League MLS que todo mundo ganha teoricamente exatamente todo mundo ganha o nível de maturidade empresarial dos caras é estratosférico então assim eu conhecendo o provedor como eu bem conheço eu sei que a gente tá um pouquinho distante disso ainda mas a gente também não tá anos luz disso não por quê? por conta dessa esse relativo esgotamento do usuário né essa nova onda agora pós-covid onde o cara tava instalando três vezes mais do que ele instalava e agora ele vai voltar a instalar metade do que ele instalava em 2019 porque o próprio cliente reduziu entendeu? porque hoje o cliente tem que fazer duas ligações uma pra cancelar o cara que ele tem e outra pra te contratar então ele tem que estar com muito ódio que quando ele ligar pra cancelar o cara vai tentar convencer ele de qualquer forma a ficar entendeu? e ele vai ter que estar muito disposto a cancelar pra migrar pro teu provedor você tem que ter um negócio muito atrativo o cara tem que estar muito chateado com o outro provedor pra ele poder fazer essa manobra entendeu? então assim agora se agregou diversas nuances então agora a gente tem marketing entendeu? a gente tem comercial estratégico a gente tem análise de indicadores a gente tem planejamento estratégico a gente tem uma série de coisas que a gente precisa agregar ao provedor que ele nunca precisou fazer porque a margem de 70% dele permitia que ele fizesse qualquer coisa maluca que sobrava dinheiro no final agora operando 20% ele não tem como fazer isso entendeu? porque ele vai operar 20% se ele fizer qualquer coisa maluca vai sobrar 3%, 4% não consegue saber então ele vai ter que agora entrar num nível de maturidade empresarial elevadíssimo é isso que eu ia falar esse nível de maturidade que os caras chegaram lá é cara explodiu minha cabeça aqui é bem muito diferente cara muito diferente tudo que a gente faz é completamente diferente tem outros cases países disso no mundo? tem Inglaterra é assim tem vários países no mundo por exemplo na África não tem poste os postes só tem iluminação a rede elétrica telecom tudo que é errado entendeu? então assim como não tem poste na África acaba no buraco o tempo todo toda empresa vai lá cava um buraco lança um cabo você tá falando não lança um cabo só todo mundo usa e aí o cliente escolhe aquele serviço que o melhor lhe agrada ele pede viabilidade daquele endereço pronto acabou tá resolvido então não preciso ter dez canos de água só preciso ter um cano de água que funcione bem então não preciso ter dez canos de internet só preciso ter um cano que funcione bem e o cara me vende cano quem é este de água? eu e assim aqui no Brasil já temos duas grandes operadoras de rede neutra uma que é apoiada na rede da Vivo e outra que é apoiada na rede da Oi por que elas precisam ser apoiadas na rede de grandes operadores? porque não se tem mais espaço imposto no país todo então ah o Lacie chutou uma pedra aqui no no terreno dele e achou um poço de petróleo e ficou trilhardário e ele quer montar uma rede neutra e ele tem dinheiro para cobrir o Brasil inteiro não vai montar Lacie porque não tem espaço imposto querido então mesmo que eu tivesse milhões de dólares em petróleo e quisesse montar uma rede neutra no Brasil eu não conseguiria por que? porque eu preciso ter o espaço do poste esse espaço do poste hoje está na mão de N provedores cada um com um pouquinho e na mão de grandes operadores em contratos nacionais então não há como fazer rede neutra no Brasil neste momento com a legislação que temos hoje dia 24 de maio de 2022 que vai que daqui a um mês a regra muda que ela vai falar você falou uma besteira lá então assim neste dia de hoje a regra não permite que isso aconteça se de repente a gente criar um mecanismo jurídico ou um mecanismo técnico onde a gente vá lá e passe sei lá 30 cabos no poste e não tenha nenhum problema fica organizado etc e tal aí eu posso pegar meus trilhões de dólares da minha pedrinha que eu chutei e saiu do nosso petróleo e montar uma rede neutra no país inteiro para atender provedor porque a legislação hoje não permite que isso aconteça os caras tem que estar apoiados em cima da rede de alguém e aí a palavra neutralidade fica muito mais forte por quê? porque eu preciso ter certeza que eu não vou montar uma rede em cima da rede da Oi e a Oi vai lá depois fazer um super preço fodástico e tomar os meus clientes porque ela sabe onde os meus clientes estão a outra que é em cima da rede da Viva também não pode fazer isso então inclusive eu passei do evento em Olinda e eu falei isso na mesa com os caras lá no painel na frente de todo mundo falei olha vocês tem que garantir de alguma forma que o seu player que te deixou usar o espaço dele no post não vai te ligar e falar assim me manda um banco de dados aí que eu quero saber onde os caras estão vendendo que eu vou fazer um plano aqui para vender em cima então esse no meu ponto de vista esse é o maior desafio da rede neutra porque a rede neutra no Brasil quer ser uma super solução daí é super certo porque o cara só vende um serviço que é o transporte na rede dele entendeu? ele vai fazer um atendimento de excelência que ele sabe onde está a rede dele ele vai proteger o máximo a rede que puder fisicamente ele só precisa cuidar da camada 2 ele não precisa cuidar de nenhuma outra camada dentro dessa rede ter um transportador de camada 2 entendeu? vai ter um MPLS ali vai ter uns PE para montar a rede bonitinha para fazer feiova e etc e tal para fazer anel blá 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 mas não é complexo e o provedor vai parar de ter que se preocupar com rede na rua carro não sei o que bater notificada blá 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 crescer rede brigar por causa de espaço do poste o provedor cortando fibra de outro essa maluquice que acontece no mercado hoje e vai se concentrar exclusivamente em quem? no cara que põe dinheiro na empresa dele vulgo assinante porque telecom cara tem um problema grave né? telecom e traficante de droga tem uma conexão forte são os dois únicos do mercado que tem usuário você conhece alguém que tem usuário além de vendedor de droga e vendedor de internet? cara esse 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 essa esse tópico que você levantou ele é muito doido cara tipo eu tô viajando aqui nas possibilidades e tal aqui em Belo Horizonte a gente tem uma rede fibra própria municipal né? a gente tem nossa a gente tem muitos quilômetros de fibra aqui vamos vamos falar que a diretora chega para os provedores e fala assim cara todo endereço que eu passar na frente você pede viabilidade aqui eu te dou eu cuido da camada 2 te entrega uma uma coletividade do seu provedor e abre essa mesma camada 2 lá na ponta você manda seu PPP por dentro eu faço 9 mil e você enfia o que você quiser ele vai sair lá no seu assinante e você paga um valor x nosso 30 reais hipotético aqui por cada porta que você e a prefeitura monetiza a rede dela e todo mundo pode usar a gente a gente chega em vários locais que nenhuma operadora chega porque é muito mais fácil para a gente sabe quer dizer eu trabalhava lá não trabalhava mais mas tipo é muito louco voltando aqui um pouco você falou da VLSM da Solintel a VLSM pelo que eu entendi você fazia ali a parte de treinamento consultoria de uma forma mais voltada para ISP e tal a Solintel ela veio eu não sei realmente eu não estudei a parte da Solintel aqui da empresa o ramo de atuação dela é o que? o regulatório então a gente tem uma equipe jurídica especializadíssima em telecom uma equipe de engenheiros especializadas em telecom e uma equipe que a gente chama declarações obrigatórias multidisciplinar que são também especializadíssimas em telecom e aí nos últimos anos a gente chegou a área de segurança e a LGPD porque enfim o provedor não tem como escapar hoje de elevar o seu nível de segurança nem de manter a sua LGPD em dia com a Zerg então a gente trabalha para o sucesso do provedor a gente trabalha para a saúde do provedor então a gente faz eu costumo brincar que a gente faz tudo que é chato no provedor porque o que é legal botar cliente para dentro fazer a rede funcionar fazer o BGP rodar o SPF etc e tal essa é a parte maneira do provedor mas o provedor é uma empresa né? mas essas partes regulatórias aí por exemplo o cara que te procura que procuram vocês é porque ele tomou alguma multa sanção ele tem um regulamento mensal a ser cumprido não a telecom no Brasil Gustavo é extremamente organizada entendo que existe provedor vida louca aí no mercado mas esse cara é muito pequenininho ele é quase invisível né? a gente conhece porque você é do setor a gente vive o dia a dia a gente dá aula então você recebe alunos de todas as naturezas tem cara que posta vídeo no YouTube sim tem então assim mas enfim a polícia não é tão preparada assim para bater na porta de todo mundo etc e tal então eles tem outros problemas tem traficante de droga e dom de provedor o cara vai bater na porta de quem? o provedor pegando ou não o cara está gerando emprego o cara paga um pouco de imposto etc e tal então o cara está trabalhando não regular como ele deveria estar mas ele está trabalhando não está prejudicando a sociedade de uma maneira tão agressiva tem outros problemas maiores para a polícia se envolver do que com o provedor só que a Anatel também faz um trabalho muito bacana de manter esse troço regulado que se não deveria virar um cabaré e aí para isso não acontecer existe todo um regulamento e aí o quanto antes o provedor passa a cumprir esse regulamento o quanto antes ele bota a cabecinha no travesseiro para dormir na paz do senhor amém porque ele também não quer amanhecer com a presidência fechada lacrada o fiscal da Anatel foi lá porque o concorrente denunciou ele que aí acontece real aí os caras lacram mesmo denuncia os caras vendem sim mas aí quando acontece isso os assinantes param? param param? param entendeu? param e aí o concorrente já está esperando para fazer a propaganda no dia que o fiscal chega que é denúncia né? já sabe tal dia o fiscal da Anatel vai lá meu amigo já prepara esse panfleto para a gente amanhecer panfletando a rede neutra ajuda até nisso né cara? a rede neutra resolve esse problema na verdade porque para o cara entrar na rede neutra ele tem que provar que ele está regular o cara não aceita um cliente de rede neutra que está irregular entendeu? a rede neutra resolve esse problema também então o cara pega e faz o que? ele vai lá e se regulariza porque se regularizar não é caro tá? é barato entendeu? o cara de 100 200 assinantes enfim está na cena ele não tem grana para fazer isso mas o cara passou de 300 400 assinantes ele já consegue se regularizar e tem uma empresa especializada cuidando dele como é o caso da Solentel e aí a gente tem outras derivações né? então por exemplo eu tenho até o Conte que é uma contabilidade especializada do provedor entendeu? a gente tem a Moga que é uma empresa especializada nessa questão de compartilhamento de poste telefonia a gente tem a Opa que é um software que cuida dessa parte de telefonia porque a parte de telefonia ainda é uma parte muito importante a gente tem uma software house que é a TARS que ainda não trabalha para o provedor ela faz outros serviços ligados a software tem um software muito bacana de gerenciamento de processos para atender multi-empresa então assim eu tenho um co-working também então a gente tem vários segmentos alguns deles muito enraigados com o provedor de internet que é a nossa origem é o nosso DNA mas outras vertentes aí que não que não tem a ver diretamente com o provedor de acesso à internet e a VLSM é a escola né que assim existe já muito 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 tempo e a gente treina esses provedores exatamente para que eles possam ter uma vida aí mais organizada em todos os âmbitos técnico regulatório jurídico comercial marketing gestão de pessoas focado no mundo de provedor porque assim eu costumo brincar que provedor não é empresa né provedor é filho e Gustavo guarda isso no seu coração meu amigo se você não trabalhar com provedor põe isso na sua cabeça provedor não é empresa provedor é filho você está cuidando do filho do cara e eu falo isso para todos os meus funcionários e toda a minha equipe tem isso na cabeça você não está atendendo um CNPJ você está atendendo o filho do cara ele é o cara da família que deu certo ele é o cara da família que tem a melhor receita ele é o cara que emprega toda a família ajuda toda a família porque provedor cara tem o coração três vezes maior do que a rede dele os caras são muito dedicados os caras tem um amor profundo pelo que fazem um carinho extremo e um amor extremo pela empresa deles entendeu vamos lá vendi a Titânia tem sei lá sete para oito anos e a minha esposa fala cara sua cabeça vendeu a Titânia seu coração não vendeu não e agora o marido do Cristiano vendeu a Titânia para o Brasil até pipar eu até chorei no dia que vendeu eu já tinha saído lá tinha sete anos então assim cara é difícil você pegar é difícil é um amor que você cria pela empresa assim extremo extremo negócio fora do comum você conversa com o dono de provedor vamos lá você conversa com o administrador da rede que nem é o dono ele fala assim a minha rede o meu BGP entendeu vamos lá você saiu da prefeitura tem quanto tempo você já falou dez vezes quando a gente porque a gente tem sua cabeça saiu mas seu coração tá lá quantos anos você deve ter trabalhado quantas horas você dedicou quantas noites você virou montando aquela rede então assim isso é um negócio que fica incrustado na gente é terrível teve um cara que me mandou mensagem outro dia eu falei não eu já deixei isso aqui preparado pra quando isso fosse acontecer e tal eu mandei pra ele eu falei ah caralho como se eu estivesse trabalhando lá na parada sim a gente a gente pega um amor extremo então assim eu cuido de provedor cara como se eu tiver eu costumo brincar que são minhas crianças então os alunos eu falo pros alunos cara vocês são tudo crianças enquanto vocês são meus alunos depois vocês voltam a ser alunos porque assim é o filho do cara que tá ali entendeu quando você vai conectar na rede do cara que você vai mexer você tá mexendo no filho dele não ganha pão da família dele entendeu e assim tem lá 30, 40, 50, 100 o provedor tem 300, 400 funcionários que acordam todo dia confiando que aquela rede vai funcionar e aquilo vai dar louco no final do mês depois de pagar em suas contas e projetar em suas vidas entendeu então assim é um nível de responsabilidade muito alto muito alto elevadíssimo eu tenho uma preocupação com isso sim é extrema e o nível de comprometimento com esses caras é extremo a minha margem de erro é baixa já começando pelo meu nome quantos lacia você conhece quantos salvo calal tem a gente tem nome diferente não tem jeito a quantidade de merda que a gente pode fazer é mínima mínima que errar a gente erra a gente é ser humano a gente erra entendeu mas assim é uma margem de erro apertadíssima quando a gente põe a mão na rede de alguém quando alguém confia aquele filho na gente entendeu tanto que a minha equipe é formada a grande maioria por professores nós não somos consultores nós somos professores por quê? porque a gente quer fazer transferência de conhecimento a gente quer que o cara melhore a vida dele a gente quer que o cara melhore a empresa dele porque a gente só existe e só tem sucesso porque esses caras existem porque a rede dele funciona e porque a gente ajuda essa rede a funcionar porque se um dia o setor se consolidar e sairmos sei lá de 8, 10 mil provedores para 2 mil acaba tudo isso tudo extingue uma atmosfera gigante de empresas extingue essa quantidade de eventos absurda que a gente tem que movimenta milhões de reais tudo isso simplesmente desaparece isso vive porque os provedores existem e vive em prol do sucesso desses caras então a gente está aqui trabalhando com esses caras que tem o maior sucesso que a gente conseguir alcançar junto com eles esse é o trabalho de quem trabalha para o provedor pelo menos é o trabalho das empresas que eu sou sócio eu e o Açaís compactuamos extremamente dessa mesma opinião a gente trabalha para o sucesso do provedor e nossas equipes trabalham com essa missão esse é o mote do nosso trabalho fazer os caras darem certo nem que de vez em quando a gente de vez tenha que brigar com os caras e falar o professor você é bravo você é bravo você é bravo é eu sou bravo eu brigo porque eu não quero que o cara faça errado é igual se eu estivesse brigando com a minha filha quero que ela erre entendeu muitas vezes a gente precisa tropeçar e nos enganar com nossos próprios olhos para entender uma coisa que estava errada porque senão todo mundo usava MPLS entendeu e a vida era muito mais contente mas o cara precisa fazer um monte de merda com o VLAN para ele entender que ele tinha que ter usado MPLS e detalhe né você usou o microtique e você sabe a licença está lá o cara só não usa porque ele não quer porque muitas vezes a gente fala de CIS de Juniper de Huawei mas o cara precisa pagar muitas vezes a licença e essa conta ela é meio salgada então eu digo para os caras cara usa o microtique com maestria porque já vem o troço lá e você fatura um monte de ganho nas portas do microtique depois você troca pelo fabricante que você quiser você vai ter dinheiro para pagar a conta entendeu agora se você não tem dinheiro para pagar a conta faz certo no roteador de entrada que nem uma ação de entrada assim já tem microtique aí saiu um modelo da microtique e tem duas portas de 100 e 16 portas de 25 é um monstro o equipamento é um monstro a pegada do equipamento é para passar 180 GB e vai passar a maneira como está construído o equipamento a arquitetura que está construída o equipamento vai passar com maestria vai dar dor de cabeça para esses grandes fabricantes aí que mordiam essa faixa de 100 GB o microtique não atuava nessa faixa de 100 GB isso vai dar dor de cabeça grande para esses para esses fabricantes aí mais focado nessa atmosfera do 40 GB do 100 GB vocês tem sei lá 4 ou 5 verticais vocês não tem também a de integradora tipo vender também equipamento cara não não tem a nossa especialidade é serviço a gente é parceiro dos integradores todos eles mas a nossa pegada é vender serviço já tem bons integradores no mercado a gente ia ser só mais um então não faz muito muito sentido para a gente a gente já está 16 anos fazendo isso o integrador também olha para a gente e fala não cara já tem os caras bons aí fazendo serviço também não vou me meter nessa barca entendeu é uma coisa software já tem grandes empresas aí fazendo software para provedor o que eu vou entrar nessa barca se já tem os caras fazendo isso com maestria entendeu então não faz sentido para a gente hoje não faz sentido aqui o futuro é Deus que pertence mas nesse momento não faz sentido já tem empresa demais aí para gerir deixa a gente organizar esse negócio aqui vocês estão quantos funcionários hoje? cara estamos chegando perto de 200 caraca totalmente totalmente híbrido né totalmente híbrido então eu fiquei um tempo na África voltei foi muito engraçado ainda para a África porque eu já estava já há dois meses na África quando as pessoas começaram a saber que eu estava na África e os caras falaram caraca cara mas pô ficou mais difícil falar com você eu falei cara sabe mês passado que você falou comigo feijão união tudo certinho e tal então já estava aqui aí os caras tá eu falei cara eu conto no Brasil moro em Londrina você está no Acre eu não vou aí te ver infelizmente então assim a gente vai fazer via algum mecanismo zoom meeting né alguma coisa nesse sentido então que diferença faz se eu estou na África estou no Brasil cara é verdade né cara então eu digo o seguinte o ao vivo ele é indispensável ele é fundamental ele é indispensável o presencial é opcional entendeu ou eu ia ter que ir a Minas ou você ia ter que vir a Londrina pra gente estar fazendo isso aqui ao vivo não precisou né perdão pra estar fazendo o presencial a gente está fazendo ao vivo mas você aí eu aqui e o resultado é o mesmo internet permite isso o real time e a gente ficou dois anos no Covid fazendo isso e agora o pessoal loucamente quer fazer presencial as coisas sem nenhum motivo real me dá um motivo real pra gente fazer presencial porque você quer um abraço porque eu sou o cara do abraço eu abraço todo mundo então assim você quer um abraço só esse motivo que é só isso que vai mudar porque você não vai usar o corpinho vai usar o cérebro o cérebro o Zoom o Meet e outras ferramentas mandam perfeitamente ele em tempo real pra você se você for usar o corpinho aí até a gente ficaria a ser presencial mas não vai ser o caso então vamos de ao vivo exatamente nesses dois anos aí essa galera que está voltando eu fico pensando pô será que nesses dois anos o cara achou que a gente não está fazendo nada então é compramos um Playstation e ficamos jogando dois anos sem parar loucamente é muito bizarro com o Netflix e todas as outras plataformas ficamos fazendo só isso dois anos fizemos uma reunião não fizemos nada deu cara eu queria a gente está estourando o tempo aqui já queria te agradecer muito o papo foi foi muito legal é deixa agora o microfone aberto se você quiser falar qualquer coisa enfim o que você tem pra falar e deixar um recado pro pessoal ou se você quiser mandar uma mensagem fica à vontade primeiro eu queria agradecer o convite você é um cara que entrevistou vários amigos meus então eu acompanho seu canal tem um tempo acho bacana o trabalho que você faz fico muito feliz de você ter me convidado fico à disposição para outros temas outros bate-papos pode contar comigo queria mandar um beijo no coração de todos os provedores dizer que a gente está aqui trabalhando arduamente para o sucesso deles contem sempre com o professor você eu gosto sempre de me manter disponível como você falou cara eu mandei a mensagem prontamente você respondeu essa é a pegada entendeu cara eu só não respondo cara na hora se eu estiver dando aula porque não dá para parar no meio da aula para ficar respondendo no whatsapp né mas diferente disso cara entendeu eu respondo até perigosamente dirigindo eu respondo eu paro no semáforo eu já vou lá respondo eu paro no semáforo eu largo o telefone então assim eu procuro me manter conectado o máximo o máximo o máximo possível com algumas exceções aí se eu estiver dando aula principalmente entendeu então contem com a gente obrigado aí eu acho que a gente fez aí uma hora e 56 espero que o pessoal tenha paciência de assistir esse tempo todo porque foi muito bacana eu gostei muito estou sempre à disposição cara queria te agradecer galera vou deixar o linkedin aqui do Glacier 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 é foda do Glacier aqui embaixo não encha muito o saco dele beleza manda uma mensagem lá mas não fica e precisa de alguma coisa também manda aqui no canal que a gente dá uma corrida atrás ali